Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma live. Deixa eu só ajeitar o tripé aqui. Como é que estão vocês? Mais uma vez, estamos aqui dando continuidade à segunda edição da semana da pintura em tecido e eu quero agradecer a todos vocês que tiveram conosco até agora assistindo essa sequência de quatro lives, né? Onde a gente ensinou, está ensinando ainda, ainda vamos pintar hoje esse risco aqui, tá certo? Então, quero agradecer muito a todos vocês, vocês fizeram o arranjo, né? São donos de casas, né? Na maioria, porque meu público é a maioria feminina, tá? E não é fácil tirar um tempinho para assistir aqui a minha live. Eu quero agradecer a todos vocês. Ao mesmo tempo, quero dizer que se você não é inscrito no canal, quero incentivar você a se inscrever no canal, a clicar no sininho para receber atualização de novos vídeos e também a clicar em gostei. Quanto mais gostei um vídeo tem, mais a gente tem, digamos assim, um maior alcance no YouTube. Porque quanto mais gostei você clica no vídeo, quanto mais gostei você dá no vídeo, o YouTube vai entender que aquele vídeo é bom e quando tem muita gente clicando em gostei, a YouTube vai disponibilizar aquele vídeo para mais pessoas. Você pode também pegar o link dessa live e compartilhar para seus amigos que gostam de pintura de tecido, no WhatsApp, enfim, quem sabe essa pessoa também não vai gostar, certo? Bom, então, deixa eu falar aqui com algumas pessoas. Rapidamente aqui, Jair Dalesa, olá, tudo bem? Jirlene Pires Brito, olá. Deixa eu ver aqui, Geralda Ribeiro, tudo bom, Geralda? Deda Silva, olá. Nossa amiga Riquelme FF Mobile, Glicenil Sousa, Francisca Bezerra, deixa eu ver mais aqui, Sônia Maria. Vamos mostrar, pessoal, Rosineide, Ronil de Santos, vamos mostrar também as pinturas das pessoas que mandaram, tá? Nara Carme, Luzinar de Brasil, Odete, nossa amiga Mariângela e minha aluna também, tá? Nossa amiga Leda, minha aluna também, Quitéria Janeide, né? Deixa eu ver aqui, Eudes Helena, Hermidoffis de Sousa, enfim, então, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui e, como eu prometi, a gente iria mostrar aqui para vocês, fotos de pinturas que vocês fizeram, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui na tela a foto de pinturas que algumas de vocês fizeram, tá certo? Então, vamos mostrar aqui com o nome de vocês, com a cidade, enfim, tá certo? Então, vamos mostrar agora, nesse exato momento. Deixa eu só posicionar aqui as fotos direitinho. Então, vamos lá. Então, a primeira imagem aí é da nossa amiga Vanice, de Florianópolis, Santa Catarina, tá? E agora temos a da nossa amiga Cris, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E agora temos a da nossa amiga Regilane Salomão Kiev, Laranja da Terra, Espírito Santo. E aí temos a foto da nossa amiga Vilma, Rondonópolis, que é minha aluna. Olá, Vilma, abraço para você. Temos aí a foto da nossa Dirce Vieira, Cabo Frio, não sei exatamente onde é Cabo Frio, ela só disse que é Cabo Frio, eu acho que é no Rio de Janeiro, eu não sei bem. Ela não falou, mas tá aí, Dirce Vieira, Cabo Frio. Leila Cristina Remanso Bahia, tá? Aí, deixa eu ver aqui mais. Iris Rodrigues Rezende, Rio de Janeiro. E temos aqui a Leni, uma das minhas alunas, uma das nossas queridas alunas de Poços de Caldas, Minas Gerais. E temos aqui da nossa amiga Maria Helena, São Paulo, capital. Também minha aluna, um abraço, Maria Helena. E temos aqui da nossa amiga Mariângela, de Varginha, Minas Gerais. Olha que pintura bonita ela fez, ficou muito bonita. Minha aluna também, um abraço para Mariângela. Bom, isso aqui é a última ganhadora de uma das minhas pinturas, tá? A gente enviou para essa pessoa aí, essa pintura aí, que foi da última semana da pintura que nós fizemos, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai começar a pintar aqui, daqui a pouco, as gérberas, tá bom? Acredito que vocês vão gostar bastante, as tintas já estão aqui selecionadas. Mas, algumas pessoas perguntaram a mim, como foi que eu comecei na área da pintura em tecido, tá? Algumas pessoas perguntaram. Eu já contei essa história aqui, tá? Vou contar novamente, porque tem pessoas que são novas aqui no canal, entendeu? E já em lives anteriores, sem ser de lançamento, as pessoas perguntaram, Marcos, como você começou na área da pintura em tecido, enfim. Então, eu vou contar aqui. Primeiramente, eu moro em Pernambuco, no interior de Pernambuco, atualmente, tá? Mas eu sou alagoano, sou de Maceió, tá bom? E a arte, ela está no meu sangue desde muito jovem, tá? Está no meu sangue desde muito jovem. Desde muito jovem, desde muito jovem, eu lido com arte, entendeu? Desde muito jovem mesmo, antes até mesmo dos 10 anos de idade, eu lido com arte, certo? E a minha maior influência foi meu primo. Meu primo, ele desenhava, desenha até hoje, né? Não sei do que ele está trabalhando, perdi o contato com ele, entendeu? Desenhava muito bem. Ele disse que fez um curso de desenho, tá? E aí, ele foi a minha maior inspiração. E aquele incentivo inicial, né? Para eu dar continuidade, é o meu desejo de querer aprender a desenhar. A princípio, não era pintura, era desenhar. Mas, de qualquer forma, ele foi o incentivo inicial. E aí, eu comecei a desenhar, entendeu? Sem dicas de ninguém. E, na verdade, ele me dava algumas dicas, mas não era a todo momento, até porque ele trabalhava, não tinha muito tempo. E aí, eu fui crescendo, gostando da arte, entendeu? E, quando eu desenhava ali, eu pensava que eu abafava, entendeu? Eu pensava que, ó, que desenho lindo. Mas, depois, com o aprendizado e com a evolução, eu vi que meus desenhos não eram tão bons assim, entendeu? No começo. Mas, aí, eu percebi o quanto eu desenvolvi. Daí, a lição é, quando a gente começa a se esforçar em aprender a pintar, talvez, no início, nossas pinturas não sejam, sabe? Aquelas pinturas, ó, que pintura linda. Mas, se você se esforça, você consegue melhorar e consegue fazer boas pinturas, pinturas bonitas, pinturas de encher os olhos. Foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Meus desenhos não eram tão bons, mas, de tanto eu persistir, eu consegui melhorar, né? E, daí, muitas pessoas elogiavam meus desenhos, etc. Bom, depois foi o que aconteceu. Me interessei em revistas em quadrinhos e, aí, eu participei de um grupo de arte, entendeu? Mas, voltada mais para o Gibisa, revista em quadrinho mesmo, né? Fazer parte de um grupo, público, né? E, até, uma das minhas artes, ela foi possada no jornal, no segundo jornal mais famoso da cidade de Maceió, Alagoas. Bom, depois, eu precisava de um emprego, não tinha emprego, precisava ajudar minha mãe, minha irmã. E, aí, a minha prima falou o seguinte, olha, onde eu trabalho, meu patrão está precisando de um artista, de alguém que pinte, entendeu? Pessoal, eu não sabia pintar absolutamente nada. Minhas habilidades eram inteiramente com lápis e não com os pincéis, entendeu? Mas, aí, eu pensei assim, olha, eu desenho e pinto com lápis de cor, então, não deve ser muito diferente pintar com os pincéis, né? Aí, eu aceitei, fui lá e, lá, eu tive as minhas primeiras dicas de pintura em tecido, tá? Eu fui trabalhar num ateliê de artesanato, onde eles fabricavam peças de artesanato. E, quando eu fui trabalhar lá, entendeu? Eu tive as minhas primeiras dicas de uma moça chamada Rosa, entendeu? Ela deu dicas excelentes que eu lembro até hoje, tá? Uma dessas dicas, ela disse o seguinte, olha, quando você for pegar no pincel para fazer as suas pinturas, tá? Você tem que fazer com que a sua mão meio que flutue na área onde você está pintando, entendeu? Aí, eu digo, ah, é assim, é assim, entendeu? Aí, eu digo, ah, tá bom. Aí, lá, vai eu tentar a primeira vez, foi um horror. Não consegui pintar direito, desenho saiu, quer dizer, a pintura saiu terrível. Era mais pintura, assim, de Orla Laguná, com coqueiros, porro do sol, eram pinturas bem simples, entendeu? E, aí, eu tentei várias vezes e errava uma vez após outra. Uma vez após outra, eu errava, entendeu? Então, não foi fácil, eu demorei um bom tempo para fazer o que ela pediu, entendeu? E, depois, ela me deu algumas dicas de degradê e, aí, eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Mas, depois, o que é que aconteceu? Eu trabalhando nesse local, que era um ateliê de artesanato, eles fabricavam peças de coco, né? Era brimpo de coco, era chaveiro de coco, um monte de coisa, entendeu? E, eu pintava lá, só que não era em tecido, mas, depois, o negócio não foi bem, entendeu? Aí, acabou falindo lá e eu acabei ficando desempregado. Mas, aí, antes de ficar desempregado, um casal estava visitando essa loja onde eu trabalhava, né? E, eu estava muito preocupado porque eu ia casar, entendeu? E, aí, sabe como é que é, né? Aí, você tem que fazer as compras todo mês, pagar água, luz, etc, né? Você já sabe como é que é. Eu estava muito preocupado, eu estava à mercê ali de ficar desempregado. Eu ia, na verdade, ficar desempregado. Aí, de repente, entrou um casal, né? Cláudio e Marlene, entendeu? Que são donos de várias lojas de artesanato, né? Não sei como é que eles estão hoje, mas ele ainda trabalha com loja de artesanato, entendeu? Na beirada da praia de Maceió, Alagoas. E, aí, eles gostaram da minha pintura. Quem que pinta isso aqui e tal? Olha, eu gostei dessas pinturas. Ah, eu pinto. E, daí, do nada, eu aperreado, né? Meio que desesperado, disse, olha, eu estou precisando de um emprego. Vocês não querem me contratar, não, para pintar para vocês, já que vocês trabalham com artesanato. Aí, a Marlene olhou, assim, para o Cláudio e disse, olha, é mesmo. A gente está precisando de alguém que pinta, porque a gente trabalha com pintura, mas não é esse tipo de pintura que você faz. A gente trabalha com pintura em tecido. Você pinta em tecido? Eu, olha, eu não pinto, não, mas eu acho que eu consigo pintar em tecido, sim. Bom, aí foi o que aconteceu. Eles compraram algumas tintas, compraram alguns materiais e deixaram lá, né? Estou contando aqui a minha história, pessoal, viu? Aí, deixaram lá para eu pintar. Digo, olha, vamos deixar esse material aqui e, se a gente gostar da sua pintura, a gente contrata você. E, aí, foi o que aconteceu. Eles gostaram da pintura, me contrataram. Bom, a partir daí, começou a minha história, a arte da pintura em tecido, a partir desse momento, entendeu? E, aí, o que é que eu pintava? Eu pintava pano de copa. Eram muitos panos de copa que eu pintava, pessoal, e eu tinha uma meta. Eu tinha que pintar assim. Agora, era pintura bem simples, entendeu? Tinha que pintar, assim, às vezes, 24 panos de copa num dia só. Às vezes, era passadeira, tapetes, entendeu? Às vezes, era canga de praia, né? Aquelas... Eu não sei como é o nome daquele negócio que as mulheres usam quando vai para a praia, né? Que é como se fosse uma toalha transparente, toda cheia de desenho, né? Aí, eu pintava aquilo ali, pintava muito aquilo ali, pintava peixes e outras coisas. Estrelas do mar, coisas assim, entendeu? E, aí, eu fui trabalhando, trabalhando nesse local, só que depois eu pensei, peraí, eu preciso investir em mim também. Preciso pensar em mim, entendeu? Estou trabalhando com essas pessoas, tal, faço o melhor para eles, mas, e se eu for demitido de novo, né? Como aconteceu no outro trabalho. Aí, eu pensei o seguinte, olha, eu vou tentar fazer alguma coisa com a arte para eu ganhar o meu dinheiro, sustentar a minha família. Aí, foi o que aconteceu, eu ganhei um notebook de presente. Ganhei um notebook de presente, aí eu olhei para esse notebook e disse assim, olha, esse notebook aí, eu vou usar ele para ganhar meu dinheiro, tá? É o meu dinheiro, postando minhas artes, eu não sabia fazer Facebook, não sabia nem o que era YouTube. Canal no YouTube, eu não sabia o que era. Canal no YouTube, eu pensava que era um canal na televisão, entendeu? Mas não era, né? Era um canal na internet. E quem fez o meu canal Pitura e Tecido com o Marcos Pedro, foi um rapaz, né? Chamado Lucas, ele fez para mim o canal, eu nem sabia fazer canal, não sabia nem postar, teve que ver na internet como é que posta. E depois as pessoas começaram a me cobrar o WhatsApp, eu nem sabia o que era o WhatsApp direito, né? Se alguém me perguntasse o que é o WhatsApp, eu ia perguntar o WhatsApp é de comer? Eu não sabia nada, pessoal. Eu realmente era totalmente leigo no quesito internet, no quesito internet, no quesito tecnologia, né? E hoje a gente usa tecnologia para tudo, incluindo para divulgar os nossos trabalhos, né? E aí ele fez o canal no YouTube para mim, há cinco anos atrás, aí eu postei meus primeiros vídeos, entendeu? Se vocês forem lá na playlist do meu canal, vocês vão ver meus primeiros vídeos e meu intuito era simplesmente só divulgar meu trabalho. Aí depois com o tempo, um vídeo meu atingiu 7 mil visualização. Aí depois eu pensei, olha, eu acho que eu poderia ganhar alguns trocados com esses vídeos, né? Afinal de conta, tem conta a pagar, etc., né? A gente tem conta a pagar. Por exemplo, um evento como esse, pessoal, por incrível que pareça, envolveu dinheiro, tá? Envolveu dinheiro, a gente teve que desembolsar dinheiro para anunciar na internet, tá? E meu parceiro, por exemplo, a gente investiu mil reais só em investimentos, investimento, de anúncio, entendeu? Confecção de alguns bônus, etc. Fora outras coisas, né? Fora outras coisas, né? Fora outras coisas, só esse ano a gente gastou cerca de mais ou menos uns 3 mil reais só de investimento. Questão de canal, curso online, etc., né? Parece que não tem investimento nenhum, a escritura em tecido tem investimento, ainda mais quando você trabalha com isso, entendeu? Então eu pensei, olha, então eu vou usar meu computador e vou usar o meu canal, ó, já que tá dando mais visualização, pra ver se eu consigo ganhar algum trocado. E aí, mandei pro YouTube pra poder monetizar meus vídeos, né? Aparecer os anúncios, e aí o YouTube depois ele me respondeu, depois de algum tempo, e eu comecei a ganhar meus trocadinhos, entendeu? E aí comecei a desenvolver, entendeu? E aí que foi o que aconteceu? Aconteceu que eu fui demitido do trabalho, fui demitido do meu trabalho. Mas aí, quando eu fui demitido do trabalho, como eu já tava pensando antes, né? Tendo visão lá na frente, como eu já tava projetando que isso iria acontecer, quando eu fui demitido do trabalho, meu canal no YouTube já tava monetizado, e eu já tava ganhando o meu trocadinho, meu dinheirinho. Então isso me ajudou a segurar as pontas, vamos dizer assim, né? A segurar a barra, né? Ainda bem que eu fiz isso. E aí que foi o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz o meu curso online, chamado Pintura em Tecido Simples, que no final dessa aula eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? E aí as pessoas começaram a gostar, começaram a adquirir meus cursos, né? Começaram a pintar melhor, entendeu? E aí, sem dúvida, isso me deixa feliz. Então basicamente essa é a minha história. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês. Foi fácil pintar em tecido? Olha, não foi, tá? Muitas coisas foram bem difíceis. Vou dizer algumas coisas que foi bem difícil pra mim. Diminuir a quantidade de sombra, foi bem difícil. Pintar rosas, foi bem difícil. Essa questão de você, de posição do pincel, foi bem difícil, pessoal, fazer isso, tá? No meu curso online eu falo até sobre isso. E outra coisa que foi bem difícil pra mim, foi pintar com leveza. Não foi fácil. Olha, eu tive que errar, eu tive que errar, pessoal, muitas vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi... Não, foi muitas vezes eu tive que errar. Errei mesmo, gritantemente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu não tivesse me esforçado e muitas vezes errado, eu não tinha conseguido desenvolver minha arte de pintar em tecido. Então, pra pintar em tecido, a lição que eu trago pra vocês é o seguinte, pessoal. Precisa de determinação e precisa também de paciência. É um processo, tá? Não vou enganar aqui vocês, dizer que, ó, vocês conseguem aprender a pintar rapidamente. Não. Também vai de cada pessoa. Tem pessoa que tem mais facilidade do que outra. Mas pintura é um processo, tá? Você começa ali devagarzinho, as primeiras pinturas não saem muito legal. Talvez a segunda talvez não saia. Talvez a terceira, a quarta, a quinta. Talvez a sexta já vai começar a dar aquelas pontinhas de que você já tá melhorando. Aí você diz, opa, tô melhorando. E mesmo depois, quando você atinge um bom nível, né? Uma pintura que enche os olhos, mesmo assim, você continua melhorando. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. A pessoa que diz assim, Ah, eu já sei de tudo de pintura. Pode ter certeza. Essa pessoa começou a regredir. Porque ninguém sabe de tudo. O que acontece é que você chega no nível aceitável. Chega no nível aceitável que qualifica você pra ensinar outras pessoas. Mas todos nós somos eternos aprendizes. Tá bom, pessoal? Por isso eu digo a vocês, não desistam jamais. Não desistam. Eu não desisti e consegui desenvolver minhas técnicas de pintura em tecido. Tive dificuldade. Pinta rosa, sombra, leveza. Tive sim. E errei, ó, muitas vezes. Foi por tentativas e erros, pessoal, que eu aprendi. E aí eu consegui desenvolver. Entendeu? Agora sim, você não pode, por exemplo, começar a pintar em tecido e de repente você erra uma pintura aqui e erra outra ali e você diz, ah, vou desistir. Não sirva pra isso. Não. Aí como é que você vai desenvolver. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai pintar. Mas antes de pintar, eu gostaria de dizer o seguinte, que no final, tá? Eu vou mostrar, vou falar um pouquinho sobre o meu curso online. Eu tenho dito isso pra vocês desde a primeira live, tá? Então no final eu vou falar sobre o meu curso online em pintura em tecido simples com mais de 120 aulas. Tá bom, pessoal? E queria dizer também que pra aquelas pessoas que adquirirem o meu curso online, pras primeiras cinco pessoas, tem uma surpresa especial, tá? Primeira vez que eu faço isso. E com certeza as pessoas que adquirirem vão gostar bastante. Tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cobrir aqui a câmera, tá? Vou cobrir e aí a gente possa pintar as nossas gérberas. Quem gosta de gérbera aí? Eu acredito que todos gostam, né? Quem pinta em tecido, eu acho que gosta de todas as flores, né? Não tem uma flor que não seja bonita. Você tem a sua preferida, mas todas elas são bonitas, né? Então vamos lá, vamos pintar. Só um segundinho, só espera, por favor, pessoal, por favor, só espera, tipo assim, uns 40 segundinhos, tá? Enquanto eu posiciono a câmera, tá bom? Conto com a compreensão de vocês, vamos lá. Ficou escuro aqui, porque eu cobri a câmera, vou posicionar as coisas aqui nos seus lugares pra gente começar a pintar. Só um segundo. Pessoal, eu fico nervoso aí, porque fazendo vocês esperarem aí, por isso eu conto aí com a compreensão de vocês, tá? Então vamos lá, tô trazendo a câmera pra cá, tá? Então enquanto isso eu vou falando, pessoal, então não desista de pintar, não desista jamais, as dificuldades são grandes, vai surgir dificuldade, às vezes pode acontecer de você não ter as tintas, como já aconteceu comigo muitas vezes, eu tive que improvisar, não tinha uma tinta, eu tinha que, sabe, arrumar uma tinta parecida, não tinha dinheiro, faltava dinheiro, e agora como é que eu vou comprar a tinta? Enfim, entendeu? Mas aí a gente foi melhorando, melhorando e aperfeiçoando as coisas. Muito bem. Ajeitando as coisas aqui. Agora eu vou pegar a pintura. Cadê a pintura? Olha ela aqui. Pronto. A gente vai pintar as nossas gerbras, agora eu vou posicionar aqui os iluminadores, tá? Tá, pessoal? Os iluminadores. Pronto, já estamos aqui, com a pintura posicionada, vamos pintar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber atualizações de novos vídeos, clica em gostei, tá? Se você não me segue no Instagram, tem o meu Instagram que é esse daqui, ó. Arroba Marcos Underline Artes, arroba Marcos Underline Artes, tá? Esse é meu Instagram. Tá bom? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho mais baixo aqui, pessoal, senão minha garganta não aguenta, sabe? Pronto, pessoal. Hoje a gente... A pintura é uma pintura bem diferente. Vamos pintar aqui essas gerbras, tá? Conforme vocês estão vendo aí. Pronto. Aí vamos pintar aqui. Temos várias cores que eu separei aqui. Branco. Temos a cor púrpura. Temos a cor rosa. Temos a cor pink. Temos a cor berinjela. E temos a cor fúchil, tá? Temos outras cores também aqui. Por exemplo, essa cor aqui, que é a cor cenoura. Vamos começar por essa daqui, tá? Deixa eu pegar aqui o pincel chato número 10. Uma coisa que eu esqueci de dizer na minha história, pessoal, que um trecho de uma parte do meu canal, pintura em tecido simples, foi parar na TV uma vez. A primeira vez. Não faz tanto tempo, entendeu? Qualquer dia desse eu falo um pouco sobre isso. Quem sabe no próximo lançamento, né? Então vamos lá. Vamos pegar essa cor aqui, que é a cor cenoura. Tá bom? Tá bom? Vamos pegar aqui a cor cenoura. Mas aí, de tanto eu persistir, eu consegui. E tem vídeo de folhas aqui no nosso canal. Tá bom? Tá bom? Vamos pegar a cor cenoura. Vamos pegar aqui a cor cenoura. E vamos colocar a cor cenoura aqui, ó. Essa é a cor cenoura. Então, essas florzinhas são as últimas, né? Pra gente terminar aqui a nossa pintura, tá bom? Vou tentar falar um pouquinho mais baixo, pra poupar minhas cordas vocais. Porque às vezes eu falo alto, aí... Depois eu fico sem pique, né? Pra falar. Pronto, essa é a cor cenoura. Mas vamos simplesmente colocando ela aqui, ó. Dessa forma. Essa é uma gérbera, tá? Essa é uma flor gérbera. A Leida tá dizendo, acho tudo difícil. Mas é, às vezes a gente acha mesmo, né? Mas a gente vai persistindo, pessoal. Não desistam, tá? Não desista, não. Pronto. Agora a gente vai pegar a cor amarela de cádmio. Eu quero que essa gérbera, ela seja um pouco meio alaranjada, entendeu, pessoal? Rosália Santos disse que tá gostando muito das minhas aulas. Muito obrigado, Rosália. E aí eu vou pegar a amarela de cádmio. E vou colocar logo a amarela de cádmio, logo aqui, pessoal. Encostado aqui no cenoura, tá? Se você não tiver o cenoura, você pode utilizar o... O caramelo mesmo, tá? Que é uma cor parecida. O fato, pessoal, de muitas vezes você não ter certas cores, não quer dizer que isso vai impedir você de pintar, entendeu? Você pode utilizar cores parecidas. Já fiz isso, ó. Muitas vezes, entendeu? Muitas vezes. Ah, eu não tenho essa cor. Ah, mas tem essa outra cor aqui que é parecida. Vou usar ela. Meus alunos já tá pegando o jeito, entendeu? Eles fazem isso, às vezes. Não tem uma cor, já pula pra outra. Mas não para de pintar, não. Entendeu? E às vezes é um pouco de sacrifício. Às vezes a gente tem que fazer mesmo, entendeu? Às vezes a gente tem que fazer sacrifício. Por exemplo, uma vez eu tava faltando um monte de tinta. Tava uma crise danada aqui. Entendeu? Eu precisava vender meus riscos e tal. E aí não... Tava com dificuldade financeira. Aí eu consegui vender uns cursos. Aí foi o que aconteceu. Eu consegui um dinheirinho. Aí consegui comprar praticamente 500 reais só de tinta. Tinta e alguns pincéis. Paguei 100 reais de frete. Entendeu? Uma loja em São Paulo chamada Casa da Arte. Uma loja bem completa. Tava entre a Casa da Arte e o Palácio da Arte. As duas lojas são muito boas. Mas como a Casa da Arte no momento tinha mais as coisas que eu queria. Embora a Palácio da Arte é muito boa. Eu comprei lá. Deixa eu ajeitar aqui. Um pouquinho. Ficou um pouquinho embaçado. Não foi, pessoal? Precisa colocar a mão assim pra câmera focar novamente. Pronto. Uma coisa que eu não gosto é quando a câmera começa a desfocar. Acho que ninguém gosta, né? Bom, aí que foi o que aconteceu. Aconteceu que essa compra que eu fiz de quase 500 reais de material. Ela me supriu o que eu queria. Entendeu? Assim, eu gastei, gastei. Mas se eu não tivesse gastado? Se eu não tivesse gastado, eu não teria comprado as tintas que eu queria. E tava reclamando até hoje. Entendeu? Claro que nem sempre, às vezes, a gente tem dinheiro, né? Pra comprar as tintas. E aí eu comprei as tintas. Entendeu? Aí sim, aí eu consegui dar uma equilibrada. E mesmo comprando essas tintas, ainda não comprei todas as que eu queria. Mas comprei as principais. E aí eu pude dar prosseguimento a meus trabalhos. Então, às vezes, é um sacrifício. Entendeu? Ah, vou pagar a frete, etc. Sim, vai pagar a frete. Mas você vai ter o que você quer, entendeu? É melhor do que você ficar sem tinta e tal. Enfim. Agora, é claro. Quem mora em São Paulo, principalmente capital, né? Cidade maiores. Aí tem um privilégio de... Rio de Janeiro, né? E outras cidades. Aí tem um privilégio de ter lojas especializadas, onde vende uma quantidade enorme de material de pintura em tecido. Bom, quando eu morava em Maceió, eu tinha mais possibilidades, né? Em termos de tintas, né? Lá tem umas lojas boas. E tem uma grande variedade de tinta, né? Mas onde eu estou agora, numa cidadezinha pequenininha, não tem essa... Não tenho esse privilégio, entendeu? Eu tenho que ir comprar na internet. Às vezes, meus alunos me presenteiam. Entendeu? Às vezes, eu tenho que ir... Às vezes, não. Quando eu vou comprar, tenho que ir ou na internet ou ir para outras cidades. Bom, agora vamos pegar aqui a tinta... A tinta cenoura, tá? Eu vou fazer isso aqui. Então, tudo é um sacrifício, pessoal. Não pense, assim, que você vai conseguir progredir sem fazer algum sacrifício. Isso é ilusão. Isso não existe. Chega um momento que você vai ter que fazer algum tipo de sacrifício. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Eu precisava comprar um softbox. Softbox é... Iluminador. É um iluminador, entendeu? Que é usado para filmagem, para fotos. Há muito tempo. Eu estava usando um iluminador genérico que eu fiz em casa. Mas o negócio estava difícil. Entendeu? Eu tenho que comprar. E aí, fiz esforço e comprei. Estou pagando. Entendeu? Mas, eu tenho um negócio que já vai me servir de uma forma mais profissional. Sacrifício valeu a pena. Então, essa é a cor cenoura. Então, é assim, pessoal. Não imaginem assim. Ah, não vou gastar tal. Claro, a gente vai ter que ver, né? Se a gente vai poder gastar tal. Mas... É... Muitas vezes é questão de fazer sacrifício mesmo. Entendeu? Senão, a gente não sai do canto. As pessoas, por exemplo, que são advogadas, que têm algum curso, tiveram que, sabe, fazer um sacrifício para fazer aquele curso, para aprender o que essa pessoa queria. Assim, com relação a tudo, né? Nossa vida. Inclusive, a pintura em tecido. Então, pessoal. Aqui está a nossa gérbera, tá? Está adiantando aqui ela. Essa cor é a cor cenoura, uma cor muito legal. Agora eu vou pegar aqui uma outra cor, tá? Você compra os panos aonde? Olha. Eu compro os panos de copa numa cidade chamada Palmeira dos Índios. Que fica umas duas ou três cidades aqui. Já fica em outro estado. Estado de Alagoas. Eu compro um pacote com 12 panos. Já vem banhado, pronto para pintar. Tá, amiga Dulce Santos? Aí eu vou pegar aqui a cor... Cerâmica, tá? Mas eu ganhei, eu tive o privilégio de ganhar de uma aluna muito querida, de uma aluna muito gentil. Tá? 42 panos de copa de excelente qualidade. Minha aluna lá de Brasília. Giselda. E ganhei umas tintas de presente de uma outra aluna querida também. Débora Maluf. Entendeu? Aí isso aí já adiantou o meu lado. Gostei bastante. Foi um baita de um presente que elas me deram. Entendeu? Pronto, pessoal. A Gerber é uma... É uma flor um pouco diferente. Entendeu? Um pouco diferente. Gente, eu... Meio que... Vamos dizer assim... Simplifiquei algumas coisas. Tá? Eu sempre gosto de fazer isso. Mas... É uma flor realmente um pouquinho diferente. Tá? Agora a gente vai pegar essa cor e vai colocar aqui. Tá? Vamos preencher essa área aqui. Só que essa área não vai ficar toda escura. Assim não, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer um acabamentozinho aí. Colocando uns detalhes. Tá bom? Essa é a cor cerâmica. Pronto. Parece uma... Uma geração, né, pessoal? Mas depois quando eu colocar alguns detalhes, vocês vão ver que ela vai ficar bem diferente. Vocês estão gostando da pintura até agora? Ou é daqueles que vai dizer, olha, vou esperar até o final pra ver se eu vou gostar ou não? Maria Delfina, Balmeira dos Índios. Que saudade. Você é de lá, Maria Delfina? Palmeira dos Índios tem uma loja muito boa lá de tinta. A marca de tinta, a Marli, a parecida de Paula Ribeiro, é a Acrelex, tá? Eu uso a marca Acrelex. Tá certo? Uma marca muito conhecida. Aí a gente vai pegar agora a cor rústico. Colocar a cor rústico aqui. É uma cor bem escura. Propositalmente, eu vou colocar essa cor aqui, que é a cor rústico. Pode ser a cor terra queimada, tá? Pronto, e aqui eu vou dar uma esfumada dessa forma. Pronto, e aqui eu vou dar uma esfumada dessa forma. Pronto, agora a gente vai colocar a luz, tá? Uma das coisas que faz essa flor ser diferente do girassol, pessoal, uma delas, tem outros detalhes, é o centro dela, tá? Pessoal, pra quem estão vendo pela primeira vez aqui esses tubos, tá? Usa a marca da tinta Acrelex. Mas o que acontece? Acontece que quando eu compro uma tinta da marca Acrelex, muitas vezes eu coloco dentro desse spotzinho aqui. Entendeu? Eu compro nesse spot e coloco nesse porque é mais fácil de pôr a tinta. Esse aqui é o pote de impressora que eu pego com um amigo meu aqui na cidade, tá? Bom, essa tinta é a tinta Amarelo Canário. E aí eu vou pegar aqui o pincel chato número 2. Número 10. E aí eu venho com a tinta Amarelo Canário, faço um lado, depois faço o outro. E aí a gente já vê uma luz, né? Colocar aqui o Amarelo Canário também. E aqui. E aqui. E aqui. Note que eu tô colocando mais luz nessas pétalas mais da frente, tá? Claro que aqui é uma gérbera estilizada. Essa tá ficando legal, né, pessoal? Tô gostando bastante. Colocar uma luz aqui nessa aqui que tá mais... Geralmente a gérbera é assim, olha. Essas pétalas de trás, ela é um pouco... Geralmente fica um pouquinho mais altinha, entendeu? Vem um pouquinho mais pra cá. E essas da frente, elas são um pouquinho mais baixas. Só que aqui eu deixei as duas praticamente na mesma altura. Com exceção dessa daqui. Ah, é nessa hora que a mão quase flutua, é verdade. Entendeu? Aqui é uma questão de dosar a quantidade de força, entendeu? É uma ocasião que a gente tem que colocar mais força, outra menos. Aqui é uma semi-força, entendeu? Posiciona o pincel assim, ó. Meio de lado, com a tinta aqui na virada do pincel e vai. Medida que você vai chegando no final, você vai colocando menos força. É. Dona Rosa. Que me deu dicas de pintura em tecido. Aqui eu vou só fazer uns traçozinhos aqui. Pronto. Note que eu nem coloquei branco, entendeu? Agora vamos pegar uma outra cor, pessoal. Vamos pegar a cor laranja, entendeu? Esse barulho não foi matando mosca ou mosquito, não. Geralmente eu faço assim e tenho mania de fazer assim. Mania já. Aí eu vou pegar aqui o pincel redondo número 2. E vou fazer o seguinte, ó. Olha só o que eu vou fazer. É esse detalhezinho aqui que diferencia a gérbera da... Do girassol. Tá? Vou pegar aqui o pincel filete que é mais fácil. Aqui é que tá a diferença dessa flor pra... É uma florzinha meia... Principalmente esse centro aqui pra pintar, né? Não vejo muita gente pintando. O pessoal pinta as mais fáceis, né? Geralmente. Até eu. Mas aí eu... Achei a gérbera uma flor muito bonita e... Encontrei aqui uma maneira de pintar de uma forma mais prática. Porque ela tem muitos detalhes. Essa é a cor laranja, tá, pessoal? Ó. Tô fazendo umas curvasinhas aqui. Tá vendo essa curva aí? Entre essas duas, só que embaixo uma outra. Entendeu? Na verdade, essas aqui são pétalas bem pequenininhas. Então, essas curvasinhas que eu estou fazendo representam as pétalas menores. É como se elas começassem pequenininhas e fossem crescendo. Até virar essas pétalas grandes, né? Que estão... Aqui... Formando a nossa... Flor. Olha só. Olha só. O que vocês estão achando da gérbera, pessoal? É verdade, Reni Neves. Na verdade, eu não usei branco. Até agora eu não usei. É uma das coisas que eu tive muita dificuldade também. Eu usava muito branco. Falava em luz, era branco. Falava em luz, era branco. Mas daí eu percebi que... Não precisa usar toda vez branco. Que outras cores podem fazer o papel do branco dando luz à pintura. Entendeu? Pronto. Aí no geral... Aí fica um centrozinho aqui. E aí o que a gente pode fazer? Uma coisa que eu esqueci de fazer. Olha, esqueci. Tá vendo, pessoal? A gente esquece das coisas. No centro... Um pouquinho aqui de... Dessa cor, que é a cor... Que é a cor rústico, tá? Bom, agora eu vou pegar uma outra cor aqui. Pra dar uma luz aí nesse centro, tá? Pegar a cor pêssego. Pegar a cor pêssego. Ó. Veio do branco, tá vendo? A gente já viu uma luz aqui. É a cor pêssego. Se não tiver a cor pêssego, mistura um pouquinho do laranja com o amarelo canário mesmo, tá? Mesmo assim a gente vai colocar só em algumas regiões. Não precisa colocar em toda também. Simplesmente o que eu tô fazendo aqui são curvas. Só isso. Nada mais que isso. De uma forma muito simples. Pronto. Lúcia Santos, obrigado, Beatriz, Laurindo. Cheguei agora. Pronto. Agora a gente vai pintar outra gérbera. Tá? É uma florzinha bem... Simplesinha. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aqui do lado. Não tive essa ideia agora. Eu tenho essas coisas, pessoal. Tô pintando. Daqui a pouco eu já tenho outra ideia. Colocar aqui do lado essa cor que é a cor pêssego, tá? Flutuando. Note que ela já tá fora do círculo aqui. Entendeu? Pronto. Gostei da minha gérbera. Gérbera bem simples. Espero que vocês também tenham gostado. Bom, agora a gente vai pintar outra gérbera. Tá? A gente vai pintar outra gérbera com uma cor quente. Uma cor que é parecida com o vermelho. Vamos pintar aqui com a cor pink, a cor rosa normal, né? Vamos utilizar a cor fúchil, púrpura. Basicamente são essas coisas que a gente vai utilizar. E a cor berinjela. Tá bom? Bom, então vamos pegar aqui a cor pink, a princípio. E vamos pôr a cor pink aqui. Note que eu comecei com a flor que tava atrás, tá? Vamos colocar a cor pink. Na verdade, a gente vai preencher tudo aqui com o pink mesmo, tá? Pessoal, vocês estão gostando aí? Marley, é parecida de Paula Ribeiro. Como é que eu faço pra adquirir seus riscos? Olha, você faz o seguinte. Entra em contato comigo, tá? Porque aí eu preciso conversar com você pessoalmente. Por meio do meu Instagram. Meu Instagram é arroba marcos__arts. Você vai lá no buscador do Instagram e digita arroba marcos__arts. Aí você me encontra. E aí você me manda uma mensagem. Você me manda uma mensagem no privado. Aí eu te falo, tá bom? Vamos adquirir meus riscos. Tá certo? Porque aí eu posso te dar mais detalhes e tal. A gente pode conversar só sobre isso. Certo? Você pode enviar hoje mesmo a mensagem. E amanhã eu já posso te responder. Não digo hoje porque... Depois que eu terminar aqui, aí eu vou... Ajeitar as coisas aqui que eu pintei, etc. Entendeu? Desarmar aqui. Porque... Aqui é meu quarto. Nosso quarto, meio da minha esposa. Entendeu? E aí a gente... Aí esse estúdio aqui, ele é móvel, né? Eu monto ele, desarmo, enfim. Estou dando um jeito aí pra ver se eu consigo fazer um... Estúdiozinho pra mim no meu quintal. Aí eu vou ver no próximo ano se eu consigo fazer isso. Aí vai ficar tudo no lugar só. Sem eu precisar estar tirando as coisas do lugar. Enfim... Mas por enquanto é assim. Aqui simplesmente não tem o que fazer. Simplesmente só estou preenchendo aqui com uma cor pink. É a cor base. Daqui a pouco a gente vai pegar uma outra cor. Mais duas cores. Esse é o pincel da marca Condor. Pincel chato número 10. Pronto. Finalmente a gente conseguiu aí. Finalmente a gente conseguiu aí preencher, tá? Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui. E agora a gente vai pegar uma outra cor. Vamos pegar a cor fúchil, tá? Pegar a cor fúchil. No princípio eu vou pegar aqui a cor púrpura. Primeiro a cor púrpura. Depois a gente coloca um pouquinho mais de... Da cor mais escura. Pegar a cor púrpura. Ó, a cor púrpura é bem legal. Vocês podem primeiro também colocar só a cor púrpura se quiserem. Viu? Porque às vezes eu começo com a cor mais escura. Às vezes com a base. Enfim. Pronto. E aí agora eu vou fazendo isso aqui. Rapidamente. Antes que a tinta enxugue. Ou não queira nos obedecer. Vou pegar um pouquinho aqui mais de púrpura. Vou pegar um pouquinho aqui mais de púrpura. Pronto. Pronto. Vou pegar o pincel aqui. Agora eu vou pegar o púrpura de novo. Mas vamos colocar em outra região aqui. Colocar aqui. E aí. E aí. E aí. em alguma dessas pétalas que estão aqui por trás às vezes até me perco é tanta pétala isso é normal pronto já me acho agora vamos pegar aqui uma outra cor que é a cor fústil a câmera desfocou um pouquinho pronto, agora ela já voltou colocar um pouquinho de fústil aqui pronto, ela é levemente mais escura que a outra cor e agora vamos aplicá-la aqui pronto pronto agora vamos para outra cor Gisleide, você não tem Instagram? faz o seguinte, Gisleide baixa o Instagram, entendeu? você vai lá no Play Store e baixa, facinho é da ajuda de alguém aí que com certeza vai te ajudar tá certo? é bom ter Instagram porque você pode me seguir você pode ver minhas postagens mais recentes entendeu? pode interagir com outras pessoas e lá você pode encontrar muitas páginas de atezenato muita gente que está assistindo essa live sabe disso, né? e é até fonte de inspiração aí vamos pegar agora essa cor que é bem escura tá pessoal a gente utilizou o rústico para outra, tá? mas aqui não é o rústico aqui é a cor berinjela colocar um pouquinho aqui no centro como eu esqueci da outra vez pronto e aí eu vou esfumar aqui vai ficar escuro aqui mesmo dessa forma e agora a gente vai pegar uma outra cor tá? essa cor aqui que é a cor rosa é uma cor que eu acho bem legal entendeu? eu acho que ela parece meio fluorescente ela não é fluorescente mas para mim parece um pouco tá? e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na gérbera meio amarelada essa é a cor rosa pessoal o nome dessa cor é rosa só tem rosa que tem o rosa bebê tem o rosa escuro tem o rosa ciclame meio mundo de rosa tá? aí ela não tem um complemento é só rosa só tem o nome rosa tá? mas vocês podem utilizar outras cores por exemplo rostinho de boneca o rosa bebê tá? mas essa é a cor rosa tá? olha só cor bonita né pessoal? bem bonita essa cor tô mais iluminando essas pétalas da frente não tô utilizando um pingo de branco mas pode utilizar também né acho que eu vou deixar algumas pétalas pra gente colocar um pouquinho de branco tá? tá? Obrigado. Estão perguntando, Reni Neves, como se chama esse pratinho? Esse pratinho, ele se chama Godê, entendeu? Você consegue ele por R$7, R$8, dependendo da região onde você mora. Ele se chama Godê, viu? Bem legal, né? Tem de vários modelos, tem um modelo que parece mais aquela paleta de cor, que é usada por artista, tem outras que é mais comprida, tem umas que parecem uma bandeja de ovos, bem legais. Eu ia comprar outra esses dias, mas depois eu pensei, eu preciso de uma outra? Não preciso. Aí é bom sempre a gente separar o desejo das necessidades, né? Às vezes a gente compra coisa que a gente não precisa, entendeu? Eu tenho muito isso, sabe, pessoal? Eu vi que eu não precisava comprar um outro Godê, eu não comprei. Só se houver alguma necessidade nisso. Mas o Godê é muito legal, entendeu? É bom comprar. Só não comprei outro, porque eu já tenho um, né? Pronto. Então a gente fez aí... Não utilizei um pingo de branco. Tá? E até deixar algumas pétalas pra colocar branca aí, mas eu esqueci. Mas eu vou... Tô esquecendo é tudo, é, hoje, pessoal. Pensa no nomezinho, esqueci. Como diz no popular, só não esqueça a cabeça porque é agarrada no pescoço. É, deixa eu ver. Reni Neves. Não entendi bem. Godô, não. Godê. Godê, entendeu? G de gato, O. Um D. E um E e um acento circoflexo. Godê. Certo? O nome desse negócio aqui é Godê. É só assim, ó. Qualquer papelaria que seja um pouquinho maiorzinha, você consegue encontrar no centro, principalmente no centro, tá? Colocar um pouquinho de branco aqui em algumas regiões, tá? Ok? O que acontece aqui, pessoal? Vou colocar branco em algumas regiões pra quê? Pra eu dar uma variada aqui na luz, entendeu? Ou seja, algumas partes tem mais luz do que outras. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar a tinta daqui. Vou trabalhar a luz que já tá aqui. Tá? Tirando o excesso. Então, aí a gente tem algumas pétalas com mais luz do que outra. Legal fazer isso porque a pintura não fica muito chapada, entendeu? Você dá uma variada na luz. Mesma coisa, essa... Esse outro girassol desse lado. Entendeu? Pode pegar um pouquinho de branco. Pode ser assim também, ó. Umas risquinhas de branco em algumas. Coloquei bastante branco nessas pétalas. Nessa outra gérbera do lado. Pronto. Entendeu? Muito bem. Agora a gente vai terminar a nossa gérbera. Então, a gente vai pegar aqui a cor pink que a gente já utilizou anteriormente. Tá bom? Para a gente terminar aqui a gérbera. Isso é uma pintura programada, onde eu escolhi as cores a dedo. Anotei até no papel aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui a cor pink. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Quando eu programo uma tinta com todas as cores. É que às vezes eu mudo muito, entendeu? Vou pintar uma cor de um jeito. Uma pintura de uma cor e de repente eu tenho uma ideia. Digo, ah, poderia utilizar essa outra cor. Aqui não. Aqui eu tenho que me prender as cores que eu utilizei. Que eu divulguei aí. Nos grupos de aviso aí do Facebook. Do WhatsApp, melhor dizendo. Então, essa é a cor pink, tá? Então, a gente está utilizando aqui a cor pink. Pessoal, as outras lives. Essa é a live número quatro, tá? A gente está encerrando essa sequência de live hoje, tá bom? Essa é a live número quatro da segunda edição da semana da pintura. Esses risquinhos curvos aqui, pessoal, nada mais é do que pétalas. São simplesmente pétalas pequenas. Represento pétalas pequenas. Muito bem. Elba Simões estava assistindo a aula número três pensando que era essa, por isso o chat não abria. É, isso acontece. Normal. Mas, agora você está na aula certa e ao vivo e eu estou falando com você, Elba Simões. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa... Espera aí, deixa eu pegar um... Uma outra cor. Ou melhor, misturar o rosa, esse rosa aqui que eu estava utilizando agora, com um pouquinho de branco, tá? O rosa com um pouquinho de branco. Ele vai ficar mais clarinho. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Rosa com um pouquinho de branco. Pode colocar na mesma quantidade, tá? Agora deixa eu colocar um pouquinho mais de rosa na mistura que eu já fiz. Eu não fiz aqui a mistura de rosa com branco. Vou colocar um pouquinho mais de rosa. Para ele ficar menos claro. Vou colocar um pouquinho mais. Opa! Pronto! Só o suficiente. Agora aqui já foi um pouquinho mais que o suficiente. Não tem jeito. A gente tenta poupar, mas às vezes não conseguimos. E aqui eu vou fazer algumas curvas aqui, para fora. Isso aqui é o pincel felete número zero, tá? Pronto! Então, terminamos aí a nossa gérbera, pessoal. Agora eu vou afastar um pouco, tá? Da câmera, para vocês verem melhor. Certo? Pintura. Estou só enxugando aqui os pincéis. Tirar o goldê daqui. E aqui. E aí eu vou fazer isso aqui. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí da nossa pintura? Gostaram aí da nossa pintura? Então, está aí terminada a nossa pintura, pessoal. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso online de pintura em tecido e como você pode obter essa pintura para você aí na sua casa, tá? Então, quem será que vai ganhar essa pintura, né? Tá? Então, a gente arrumou um jeito aqui de dar essa pintura para algum de vocês. Tá? Caso vocês desejem. Certo? Bom, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Simplesmente, eu vou mudar de novo a posição da câmera, tá? Vou tirar a pintura daqui. Vou mudar a posição da câmera. E a câmera vai me filmar de novo e a gente vai conversar um pouquinho, ok? Só espera só um segundinho aí, pessoal. Por favor. Tá? Então, estou mudando aqui a posição da câmera novamente. Só um segundinho. Estou pegando aqui o computador. E agora estou pegando a câmera. Estou ajeitando, pessoal. Estou quase terminando. Então, acho que já terminei aqui. Pronto. Eita, trabalhando, né, pessoal? Está até aparecendo um pedaço aqui do nosso iluminador. Pronto. Finalmente. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Pronto, pessoal. Como eu mencionei para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre... Um pouquinho sobre o meu curso online, tá? De pintura em tecido. Cansei de arrumar as coisas aqui. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Por ficarem até aqui. Obrigado mesmo. Bom, então vamos lá. Pessoal, eu tenho um curso online de pintura em tecido, tá? E esse curso online de pintura em tecido, ele tem muitas aulas. E eu quero dizer para vocês que oficialmente eu estou abrindo as inscrições da aula agora. Agora, tá? Nesse exato momento, estão abertas as inscrições para o meu curso online de pintura em tecido, tá? Fica com a gente para vocês saberem um pouco sobre o meu curso online de pintura em tecido. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar a melhorar suas técnicas de pintura em tecido, ok? Então, vamos lá. O meu curso online de pintura em tecido, como é o meu curso online de pintura em tecido? Primeiramente, pessoal, o meu curso online de pintura em tecido, ele é 100% online, tá? 100% online. Ele não é um curso presencial, entendeu? Ele é um curso 100% online, é tudo na internet. Tudo que você precisa, pessoal, é um tablet, é um notebook, ou simplesmente um celular Android, smartphone, para você ver as aulas ali, entendeu? Então, o meu curso, ele é totalmente online, tá? Quantas aulas o meu curso tem? O meu curso, ele tem cerca de 120 aulas. Agora, tá 121 aulas. Se eu não estou enganado, mas são mais de 120 aulas, pessoal. É muita coisa. Muitas horas, dezenas de horas de conteúdo o nosso curso traz, entendeu? Nosso curso, ele também tem certificado, já emitimos alguns certificados para alguns alunos que terminaram o curso, tá? Ele tem certificado, é um certificado digital, que você imprime aí na sua localidade. Agora, eu vou dizer o seguinte, para quem é o nosso curso online de pintura em tecido? Lembrando, pessoal, que para aquelas pessoas que adquirirem o curso, temos algumas surpresas, tá? Para as pessoas que adquirirem o curso hoje, temos algumas surpresas. Então, fica até o final para vocês saberem um pouco. Até também para vocês saberem um pouco sobre o meu trabalho, sobre o meu curso online de pintura em tecido. Porque muitas pessoas me perguntaram como é meu curso online de pintura em tecido. Então, essa é a oportunidade para vocês saberem como é meu curso online de pintura em tecido. Meu curso online de pintura em tecido é voltado para quem? Olha, pessoal, é voltado para aquelas pessoas que querem aprender do zero ou para as pessoas que estão iniciando, tá? A metodologia utilizada no meu curso online de pintura em tecido é uma metodologia simples, tá? A gente tenta ser o mais simples possível, tá bom? Então, o meu curso é para quem quer aprender do zero, meu curso online de pintura em tecido, e é para as pessoas que estão iniciando, tá bom? Então, vamos falar aqui do conteúdo do meu curso online de pintura em tecido, tá? O meu curso online de pintura em tecido, ele tem 120 aulas, mais de 120 aulas, melhor dizendo, e o meu curso online de pintura em tecido, ele é distribuído em 15 módulos, 15 módulos. Vamos saber o que tem dentro desses módulos? Vamos lá. Primeiro módulo é o módulo de técnica de pintura em tecido. Presta atenção no que você vai aprender nesse módulo. Nesse módulo, você vai aprender a diluir a tinta, você vai aprender a cortar o pincel, você vai aprender a lixar o pincel, você vai aprender a como limpar o pincel, você vai aprender aula de luz, de sombra, você vai aprender também até mesmo como pegar no pincel. Eu dou sugestões até sobre isso, como pegar no pincel. Você vai aprender também como recuperar uma tinta, entendeu? Às vezes a gente está utilizando uma tinta, e de repente a tinta fica ruim, né? E aí a gente vai aprender a recuperar essa tinta também, entendeu? Além disso, tem outras coisas que você vai aprender. Por exemplo, nesse módulo de técnica de pintura em tecido, você vai aprender até mesmo quais os pincéis que eu uso ao pintar. Saber até um pouco da história dos pincéis, vamos dizer assim. Temos também o módulo de frutas, onde você vai aprender a pintar frutas, por exemplo, copo de leite, antúrios, rosas, etc. Temos o terceiro módulo, que é o módulo de flores. Quer dizer, o segundo módulo é o módulo de frutas, onde vai aprender a pintar ali várias frutas. E temos o terceiro módulo, que é o módulo de flores. Isso mesmo, esse é o terceiro módulo, o módulo de flores. E temos o quarto módulo, onde você vai aprender ali legumes e guloseimas, né? Bolhos, pintar um tomate, uma abóbora. Temos o quinto módulo, que é esse quinto módulo, a gente aprende a pintar algumas paisagens, a gente aprende a pintar ali algumas aves. E temos o sexto módulo. Ufa! Quer módulo? Temos o sexto módulo. O sexto módulo, a gente vai aprender a pintar ali bonequinhas, temos algumas bonequinhas, bichinhos, tá? E vai vir mais por aí. Além disso, temos o sétimo módulo. Eita que a aula, pessoal, são 120 aulas. Mais de 120, né? Temos o módulo de falso barrado. E temos o módulo para rosas bem fáceis, que é o oitavo módulo. E temos o nono módulo, que é pinturas em fraldas. Então, ó, a gente tem realmente muita coisa. E tudo de forma organizada. No YouTube, o que acontece? Acontece que você tem que procurar uma aula aqui, outra ali, e você muitas vezes não encontra, né? Mas no curso, não. A diferença do curso para o YouTube é que está tudo ali, tudo organizado, seguindo uma sequência. E tem um professor ali para te ajudar. Onde você tem ali uma maior proximidade com esse professor. Onde te dá atenção, te dá dicas para você melhorar. Entendeu? Essa é uma das diferenças básicas, tá? Investir na gente, pessoal, sempre vale a pena. Principalmente se é uma coisa que a gente gosta, tá? Tanto é que eu invisto bastante no meu curso online de tecido, pô. No meu curso online de tecido, no meu canal, porque eu gosto bastante de trabalhar com isso. Bom, mas acabou os módulos. Temos mais um módulo, pessoal. Dessa vez, quatro módulos. São os módulos bônus. Temos um módulo bônus. Primeiro módulo bônus, pessoal. O que é bônus? O bônus é aquilo que é extra, entendeu? Primeiro módulo bônus, você vai aprender como fazer uma mesa de luz caseira, para copiar os riscos em casa. Sem você precisar sair ali da sua casa para tirar cópia em um estabelecimento comercial. Temos o segundo bônus. Você vai aprender a combinar as cores, né? Sabia que tem técnica para combinar as cores? Sabia disso? É, existe técnica para combinar as cores. A gente tem uma aula falando sobre isso. Sobre o círculo, como a gente pode utilizar o círculo cromático, a teoria das cores, para ajudar a gente a combinar as cores ao pintar. Por exemplo, essa pintura que a gente fez hoje, eu utilizei essa técnica. Quer aprender? Lá no curso a gente fala sobre isso. O terceiro bônus a gente aprende a fazer desenhos básicos. Até sobre isso a gente fala, tá? E temos o quinto bônus. O quinto bônus foi um bônus colocado agora. Esse quinto bônus, pessoal, são aulas que eu tive ao vivo, só com os alunos, onde eu posto lá no curso, entendeu? Porque pelo menos uma vez no mês, pelo menos uma vez no mês, a gente está tendo agora, a partir de agora, uma vez no mês, a gente está tendo aulas ao vivo, só com os alunos. Onde a gente tira dúvida ali, ajuda o aluno. Muitas vezes eu envio até mini vídeos, diretamente só para aquele aluno, entendeu? Enfim, tá? Então, é isso aí. Dando continuidade um pouquinho sobre o curso, temos também um grupo, um grupo no Telegram. Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp. Beber um pouquinho de água aqui, pessoal. Telegram é um grupo, Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, e a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente reúne ali todos os alunos que querem fazer parte desse grupo. E aí, os alunos podem conhecer outras pessoas de várias regiões do Brasil, e por meio do Telegram também enviar suas dúvidas para mim. E temos também um grupo no Facebook, muito embora a gente utiliza mais o grupo no Telegram, que é um grupo fechado só para os alunos, e temos também um grupo fechado no Facebook, só para os alunos, embora a gente utiliza mais o grupo no Telegram. Bom, agora como o curso é entregue. Então, vamos lá. Olha, quando você adquire o curso, o que acontece quando você adquire o curso? Quando você adquire o curso, chega um e-mail, chega uma mensagem no seu e-mail dizendo parabéns, você adquiriu o curso. E lá chega um link para você clicar para você fazer a sua senha. Aí, toda vez que você for entrar no site do curso, aí você entra com essa senha. Caso você perca a senha, tenha alguma dificuldade, a gente está aqui do outro lado para ajudar, como a gente já ajudou muitas pessoas. Tá certo? Bom, agora, pessoal, vamos falar aqui de alguns bônus só para estas, para as pessoas que adquirirem o curso hoje. Então, olha só, para as cinco pessoas, minha equipe vai começar a colocar o link para quem quiser adquirir o curso hoje, porque o curso vai ficar aberto só por alguns dias, tá bom? Minha equipe já vai colocar os links daqui a pouco aí, tá certo? Então, olha só, para as pessoas que adquirirem, para as primeiras cinco pessoas que adquirirem o curso hoje, elas vão ganhar bônus especial. A primeira pessoa que adquirir o curso hoje, primeira, vai ganhar gratuitamente essa apostila. vou mostrar aqui para vocês com essa apostila, tá? apostila com folhas infernizadas, papel glose, passo a passo. As pinturas são essas aqui, que estão aqui, na apostila. Tá vendo? Dá para ver, mais ou menos? Ó, vou abrir aqui. Entendeu? Então, as primeiras cinco pessoas que adquirirem o curso hoje vão ganhar essas apostila, tá? Quer dizer, cada uma das pessoas vão ganhar essa apostila, tá? Além disso, essas cinco pessoas, elas vão ganhar o que mais? Elas vão ganhar simplesmente os riscos também. Além de ganhar os riscos, tá? essas cinco pessoas, vão ganhar também um PDF com mais de 100 risco do canal. Agora, a primeira pessoa, agora vamos falar aqui da pintura, dessa pintura, tá? Essa pintura aqui, o sorteio vai ser dessa forma. A primeira pessoa que comprar o curso leva para casa essa pintura. Eu envio pelo correio essa pintura. Primeira pessoa que comprar o curso hoje leva para casa essa pintura, leva uma apostila, cinco riscos e um PDF. As outras pessoas, a segunda, terceira, quarta e a quinta, vai ganhar uma apostila, risco e um PDF com vários riscos, tá, pessoal? Então, esses são os bônus. Bom, agora, qual a diferença do conteúdo gratuito do meu canal para o meu curso? várias, várias, pessoas. As diferenças são várias. Uma delas é que, por exemplo, no YouTube, você tem que ficar procurando os vídeos, entendeu? Lá no curso, não. Todos os vídeos estão ali, tudo organizado. Por exemplo, você não vai ter que ficar procurando e perguntando onde é que está o risco, né? Porque lá no curso já tem todos os riscos para ser baixado e se tiver dificuldade, eu mesmo envio para você o risco. Além disso, lá tem bônus, tem aulas que você não encontra no meu canal no YouTube. Por exemplo, a aula de pintura de fraldas, você encontra lá no meu curso online de pintura em tecido. Além de muitas outras aulas lá que só encontra lá no meu curso online de pintura em tecido e o principal, você tem a mim como professor para tirar as suas dúvidas, porque aí eu vou ter um maior comprometimento diz que você comprou o meu curso em te ajudar. Provavelmente, alguns alunos já estão aqui, né? Nessa live e sabem disso. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre quanto é o nosso curso online de pintura em tecido. Tá? Então, o nosso curso online de pintura em tecido, ele é uma assinatura anual. Tá? Ele é uma assinatura anual. Você adquire ele e utiliza ele durante um ano, tá? Vou deixar bem claro. Meu curso online de pintura em tecido é uma assinatura anual que você adquire ele e utiliza ele por um ano e você pode renovar se você quiser. Tá bom? E as aulas são aulas gravadas que já estão lá. Mas todo mês a gente coloca aulas novas no nosso curso online de pintura em tecido. Bom, olha, o meu curso online de pintura em tecido, com tudo que está incluído, tá? Com tudo que está incluído, as 120 aulas distribuídas nos 15 módulos, hoje, ele poderia custar 497 reais. Facilmente. tá? Mas aí, o que acontece? Acontece que ele não vai custar 497 reais. Você pode adquirir meu curso online de pintura em tecido por apenas 197 reais por ano. Pessoal, 197 reais por ano. Às vezes, você vai numa lanchonete e gasta ali muito mais do que isso. Entendeu? Simplesmente, numa diversão, você come ali a pizza ou algum lanche e já era, acabou. Mas o curso online de pintura em tecido, pessoal, você não vai estar comprando o curso. Você vai estar comprando o seu sonho de aprender a pintar em tecido. Você vai estar investido em você. O dinheiro que eu ganhar com as vendas do curso, eu vou ganhar o dinheiro e vou gastar. Tá? Mas o que você comprou, o aprendizado, você vai levar com você. É algo que vai agregar valor. É algo que vai te fazer crescer. Entendeu? Pense nisso. Bom, então, o meu curso online de pintura em tecido, hoje, ele é R$197,00. Mas ele pode ser dividido em 12 vezes de R$19,90. Tá? Então, o meu curso que poderia custar facilmente R$497,00, hoje, ele custa R$197,00. Por esse valor, você obtém, assim, em 60% de desconto. Então, para resumir, meu curso é R$197,00. R$197,00. Pode ser dividido em 12 vezes. Tá? O meu curso de R$19,90. Tá? Você compra ele pelo cartão de crédito e você compra ele também pelo boleto bancário. No cartão de crédito, você pode dividir em até 12 vezes. No boleto, você não divide. O valor integral, R$197,00. Você compra ele por R$197,00. e não se preocupa com mais nada. Utiliza ele durante o ano. Tá? Mas o nosso curso tem garantia? Sim. O nosso curso, ele tem garantia. Então, qual é a garantia do nosso curso? A garantia do nosso curso é que ele... é que ele tem a garantia de sete dias. Se você adquirir o meu curso e você não gostar, é só você entrar em contato comigo que a gente devolve o seu dinheiro centavo por centavo. Entendeu? Então, é isso. Bom, então, se você deseja adquirir o curso, então é só clicar no link aí no chat que a minha equipe vai colocar. Tá? Então, a minha equipe vai colocar o link daqui a pouco aí no chat para vocês adquirirem o curso hoje. e as primeiras cinco pessoas elas vão ganhar simplesmente... A primeira pessoa vai ganhar essa pintura que a gente fez, vai ganhar simplesmente a apostila, vai ganhar os riscos e vai ganhar um PDF. Tá certo? Então, para as primeiras cinco pessoas. A primeira vai levar também o risco, né? A pintura, a pintura do pano de copo, a primeira pessoa. A primeira pessoa vai ganhar a pintura do pano de copo que a gente pintou hoje, né? Que a gente pintou ao longo desses dias. E para meus alunos que estão assistindo aqui, não se preocupe, alunos, que a gente vai fazer um sorteio só com os alunos depois. Tá certo? Então, a gente não esqueceu de vocês. Não, não se preocupem. Tá bom? Então, então, olha só, minha equipe já colocou aí o link, tá? Para vocês adquirirem o curso, tá bom? Minha equipe já começou a colocar o link para vocês adquirirem o curso. Lembre-se sempre disso, pessoal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Investir naquilo que você gosta vale a pena, vale a pena. Chega uma hora, pessoal, que se a gente não investir naquilo que a gente gosta, tá? Estou sendo muito sincero com vocês. Não é porque eu estou aqui falando do meu curso, não, tá? Mas eu estou sendo muito sincero com vocês. Chega uma hora que se a gente não investir naquilo que a gente gosta, a gente simplesmente não avança. Não avança, a gente vai ficar só ali, entendeu? Então, chega uma hora que a gente tem duas opções. Chega uma hora que a gente tem duas opções. Ou a gente investe na gente para a gente aperfeiçoar aquilo que a gente gosta, no caso, a pintura em tecido, ou simplesmente a gente continua naquilo que a gente está. Ah, é muito caro, não sei o quê, porque não sei o quê, mas lembre-se, às vezes a gente vai para uma manchonete, comer alguma coisa, e às vezes a gente gasta aquilo ali, e vai embora o dinheiro, tá? Mas no curso, pense só, tá? Pense no que você vai ganhar depois, tá bom? Você compra o curso, eu gasto o dinheiro, vou embora, mas aquilo que você está aprendendo vai ficar pelo resto da sua vida com você. Você vai levar aquilo para a sua vida, e você vai conseguir desenvolver a sua arte, vai desenvolver a sua arte de pintura em tecido, entendeu? É algo que você leva para você. O valor que você ganha ao fazer um curso, daquilo que você gosta, no caso aqui, pintura em tecido, ele vai muito além daquilo que você comprou, porque é algo que você leva para a sua vida, entendeu? Então, toda vez que eu investi no meu curso, no meu canal, eu pensei nisso, olha, é algo que vai levar para a minha vida, entendeu? Assim, é o curso também. Então, ó, minha equipe já começou a colocar os links aí, tá? Eu vou mostrar aqui, pessoal, para vocês, a foto de uma pessoa, tá? Que ganhou, olha, já temos algumas pessoas aqui, tá? Que já, que já adquiriu o curso, tá? Deixa eu ver aqui o nome da pessoa, nossa amiga, Salete Maria Pilete, tá? Olha, quem mais? Temos uma outra pessoa aqui, deixa eu ver aqui, temos uma outra pessoa, só um segundinho, o Johnny, temos uma outra pessoa aqui, entendeu? entendeu? Então, temos pessoas aqui que já adquiriram o curso, olha, essas pessoas aí com certeza já ganharam a apostila, mas são cinco apostilas, tá? Só uma vai ser enviada para essa pessoa, no caso da pintura, só uma vai ganhar a pintura, entendeu? Então, é algo que você vai levar quando você adquire um curso, entendeu? É algo que você vai levar. Outra coisa que eu esqueci de dizer, pessoal, é que a gente tem um bônus no nosso curso, um bônus, um bônus não, na verdade, uma, um módulo, temos uma outra pessoa que adquiriu o curso aqui, deixa eu ver aqui, Vera Lúcia Pavoso Gaspar, seja bem-vinda, Vera Lúcia Pavoso Gaspar, adquiriu o curso agora, entendeu? Tô vendo aqui os e-mails, ó, os e-mails aqui, tão chegando, entendeu? Então, seja bem-vinda essa pessoa ao nosso curso, temos muito a conversar, vamos planejar uma aula aí só para os alunos, em breve, entendeu? Então, o nosso curso, ele vai estar aberto por alguns dias, tá? Vai estar aberto por alguns dias, então, aproveite, o nosso curso é assim, ele fica aberto por alguns dias, depois ele fecha, depois eu não sei quando é que ele vai abrir novamente, então, aproveita essa oportunidade. Como eu estava mencionando para vocês anteriormente, a gente tem, um módulo especial, temos um módulo especial, que é só para as pessoas que não sabem de nada de pintura de tecido, talvez você diga, ah, mas eu não sei absolutamente nada de pintura de tecido e eu quero aprender. Então, a gente tem um módulo, se eu não me engano, é o segundo módulo, onde as pinturas são bem simples, tá? Até uma aluna disse para mim, assim, Marcos, todas as pinturas do seu curso são tão simples assim? Eu digo, olha, elas são simples, mas nesse módulo é um pouco mais, mas nos outros módulos é um pouquinho mais avançado, mas segue a metodologia simples. Então, a gente pensou também nas pessoas que têm muita dificuldade, por isso a gente fez um módulo onde as pinturas são bem simples. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu mencionei para vocês, tá? É preciso dedicação, porque é um curso, tá? Não é mágica. Você compra o curso e você vai adquirindo experiência aos poucos, você vai avançando, tá? Olha, temos uma outra pessoa que adquiriu o curso. Temos a nossa amiga aqui, Reni Guimarães Neves. Então, seja bem-vinda ao nosso curso Pintura em Tecido Simples. Ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês, pessoal, que independente se você vai ganhar essa pintura, porque a primeira pessoa que adquiriu o curso, olha, já saiu venda. A primeira pessoa que adquiriu o curso, essa pintura vai para essa pessoa. Então, essa pintura não é nem minha mais, entendeu? Depois vou ver quem foi que adquiriu o curso primeiro. Essa pintura vai para essa pessoa. Essa pessoa vai levar uma dessas apostilas com páginas invernizadas, tá? Passo a passo. Vai levar os riscos dessa apostila e vai levar os PDF de 100 riscos. Tá bom? E o segundo, o terceiro e o quarto lugar vai levar essa apostila, os riscos dessa apostila e o PDF de 100 riscos. É um baita bônus. Eu gostei bastante desse bônus. Estão me perguntando no curso Aprenda a Pintar Rosa. Olha só o que a pessoa está perguntando aqui. No curso Aprenda a Pintar Rosas é o meu sonho aprender a pintar rosa. Sim, no curso a gente tem um módulo especial só para rosas, simples, tá? E no segundo módulo do nosso curso temos algumas rosas simples também, mas temos rosas também mais arrojadas com um pouco mais de detalhe, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvida. Estão perguntando aqui essas tintas que você já E essas tintas você já compra nesta embalagem mesmo? Olha, na verdade eu utilizo a tinta da Acrelex, entendeu? Ela vem nessas embalagens. Ó. Agora se você se refere a essas embalagens aqui, isso aqui é uma embalagem que eu pego num amigo meu que tem um pequeno comércio, né? Onde ele imprime coisas, uma pequena gráfica, né? Aí são tubos de tinta de impressora aí eu seco e coloco a tinta de tecido da Acrelex dentro dela mas o pote que eu compro atualmente as tintas vêm nesse pote, tá certo? Então é isso, pessoal. Então é como eu falei pra vocês chega uma hora, gente chega uma hora ó, já entrou gente lá no grupo pessoas que adquiriram o curso já teve gente que já entrou no grupo agora no nosso grupo do Telegram ó, e temos uma outra pessoa que adquiriu o curso aqui nossa amiga Lúcia dos Santos Soria acho que é isso então, ó seja bem-vindo amiga Lúcia Santos Soria temos uma outra pessoa que adquiriu o curso também deixa eu ver aqui Diceu da Porcina Mendonça seja bem-vinda Diceu da Porcina Mendonça olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês da Diceu da Porcina Mendonça Diceu da Porcina Mendonça já tinha comprado meu curso em uma outra ocasião ela gostou tanto do curso que comprou novamente entendeu? Então as pessoas geralmente gostam do curso, tá? Gostam do curso elas amam pintar e outra coisa vocês que assistem meu canal vocês não precisam pensar tanto em adquirir meu curso porque você já sabe como é minha metodologia meu jeito de pintar como é as minhas pinturas entendeu? Então você já vai comprando algo que você já sabe quem é o professor como ele pinta então é algo mais acertado por isso que a gente trabalha com o público que conhece mais o meu trabalho certo? Diceu da Porcina Mendonça novamente adquiriu o meu curso seja muito bem-vinda e eu quero te dizer que a gente está com mais aulas o curso está cada vez melhor, tá? E a partir do próximo ano a gente tem projetos para ele ficar ainda melhor e outra coisa para os meus alunos eu quero dizer que a gente vai planejar nos próximos dias uma aula ao vivo só com os meus alunos do nosso curso online de cultura e tecido além das 120 aulas que eles têm lá no curso para ver e aprender ufa! É muita coisa tá certo? então é isso pessoal estão perguntando do valor dessas apostilas tá? Olha essas apostilas não estão à venda elas são para bônus elas são bônus para as pessoas que adquirirem o meu curso online são cinco apostilas as cinco primeiras pessoas vão levar essas apostilas vão levar os riscos tá? Os trabalhos são esses deixa eu mostrar aqui olha só a nossa amiga Leda tá dizendo aqui olha o que ela tá dizendo eu e Diceuda fomos as primeiras alunas é verdade Leda e Diceuda foram as primeiras alunas desde quando eu comecei no meu curso online de cultura e tecido com todo esforço com toda dificuldade eu só tinha só a Diceuda e a Leda de aluna no grupo era só as duas agora não temos dezenas de pessoas olha na apostila primeiro trabalho é esse tá? aí depois temos um outro trabalho cadê? que é essa melancia aqui tá? na verdade são esses trabalhos de capa pronto pra ficar mais fácil certo? e é toda passo a passo pras primeiras cinco pessoas que adquirirem o nosso curso tá bom? pessoal o curso ele é R$197,00 gente tem gente que diz ah o curso é caro gente por favor é caro R$197,00 pense nisso às vezes a gente gasta R$197,00 com coisas que talvez não vai agregar valor pra gente entendeu? às vezes a gente gasta com coisas assim que sabe às vezes até um pouco fútil vamos dizer assim não vou assim especificar tá? e às vezes a gente gasta assim a gente vai lanchar em algum lugar a gente gasta ali ó facinho R$197,00 uma vez eu saí com uns amigos uns amigos me chamaram né? pra 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 ir a algum lugar e eles gastaram muito mais do que isso uma noite só rapidinho ali ó e esses R$197,00 eu vou gastar e aí minha equipe vamos gastar mas o curso que você comprar vai ficar ó pelo resto da vida com o valor que você que você adquiriu ali no curso entendeu? o valor agregado então queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que adquiriam o curso tá? todas as pessoas que adquiriam o curso já várias pessoas adquiriram o curso tá? lembrando pessoal que independente olha deixa eu dizer uma coisa pra vocês independente de vocês ganharem a apostila ou não tá? de vocês ganharem a apostila ou não gente vocês vão estar levando pra casa mais de 100 aulas já imaginou? mais de 100 aulas né? lá ali você tem sabe todas as pinturas em tecido que você precisa pra aprender entendeu? é tia Cláudia Batista tá perguntando isso mesmo é no link que a minha equipe tá colocando aí tá? Elisabeth tá perguntando aqui também é esses 197 reais paga pro boleto? sim paga no boleto Elisabeth esses 197 reais você paga no boleto tá? agora no boleto não divide entendeu Elisabeth? mas você pode dividir no cartão outra coisa que eu quero dizer pessoal que a forma de pagamento do meu curso ela é totalmente olha só Lúcia Soria eu já fiz a inscrição tem como conferir se deu certo sim não se preocupa que a gente vai é vai falar com você sobre isso tá? é olha se você comprou o curso no boleto o que acontece? quando você compra o curso no boleto é você tem que esperar a compensação que dura uns três dias tá? isso é normal pessoal não se preocupe é normal você compra o curso no boleto depois de três dias o boleto compensa o que é a compensação? a compensação é o período onde os bancos vão conferir os dados mas todo boleto é assim por exemplo você paga um boleto de água na lotérica hoje só vai compensar no outro dia ou coisa assim entendeu? quando a compra é feita no cartão de crédito geralmente em 15 minutos ou menos já é aprovada ali a compra tá? então não se preocupe se você comprar no boleto tanto faz comprar no boleto ou no cartão você vai ter o curso do mesmo jeito a forma de pagamento é bem segura sabe por que é segura? o meu curso pessoal ele é hospedado ele é hospedado só na maior plataforma de vendas de produtos digitais da América Latina que é a Hotmart a Hotmart é uma empresa muito séria é uma empresa brasileira tá? e vendas produtos digitais curso online inclusive o meu tá? então assim a forma de pagamento deles é bem segura tá? eles levam muito a sério isso porque eles querem que as pessoas comprem cada vez mais curso na plataforma deles entendeu? então quanto a forma de pagamento não se preocupe que é bem segura então deixa eu ver aqui por favor minha equipe coloca mais link aí é encarando o custural o link não está entrando não se preocupa amiga eu falei contigo eu mesmo te envio o link lá no no Telegram tá certo? fica tranquila a gente resolve isso hoje mesmo tá? é o pessoal está dizendo aqui que o link não não está entrando deixa eu pegar aqui pessoal às vezes pessoal às vezes pode ser internet tá? às vezes tem isso também tá bom? mas olha colocamos o link de novo do curso aí é pra vocês adquirirem tá? o link de novo no curso olha só minha equipe já arrumou o link tá? deu um probleminha mas a minha equipe pense numa equipe capacitada já arrumou o link tá? já colocou o link de novo aí tá? no chat tá? então ó então já adquiriu o curso hoje mesmo tá? o nosso curso está com mais aulas tá bom? olha pessoal uma nova pessoa já adquiriu o curso deixa eu ver aqui quem foi Rosália dos Santos Nascimentos então Rosália dos Santos Nascimento seja muito bem-vinda tá? você vai perceber você vai ver que a gente vai dar atenção a você tá? aqui ó deixa eu tomar uma água aqui que até agora então ó todas as pessoas que compraram o curso tá? não se preocupe principalmente amanhã que é segunda-feira a gente vai dar atenção a todos vocês vamos conversar com vocês vamos tirar as dúvidas de vocês vamos até mesmo ensinar como vocês mexem dentro do curso caso vocês tenham alguma dificuldade do link que não chegou a gente ajuda também do mesmo jeito como a gente já ajudou outras pessoas e deu tudo certinho olha só a nossa amiga que estava com dificuldade de conseguir entrar no link do curso ela conseguiu tá vendo? a minha equipe é capacitada né? o pessoal tá de parabéns aí ajudou ela aí a entrar no link tá? então queremos dar boas-vindas a essa pessoa também tá? que já conseguiu entrar no link com certeza daqui a pouco vamos ter outras pessoas já adquirindo o curso olha só temos uma pessoa aqui perguntando professor tem curso de desenho? quero fazer um olha o nosso curso deixa eu ser sincero o nosso curso é de pintura em tecido tá bom? mas a gente tem um módulo um módulo onde a gente ensina a desenhar é um módulo bônus tá certo? temos ali aulas que ensinam a desenhar frutas flores coisas mais relacionadas a pintura em tecido tá certo? então mas olha pessoal o link que vocês não estavam conseguindo entrar a gente minha equipe já arrumou estão dizendo aqui Marli Aparecida de Paula Ribeiro eu não tenho telegram como faço? não se preocupa tá? não se preocupa se você não tem telegram eu falo contigo pelo whatsapp pelo whatsapp tá? eu falo contigo pelo whatsapp pessoal depois eu vou deixar o meu whatsapp aqui na descrição desse vídeo eu falo contigo pelo whatsapp e posso tirar suas dúvidas pelo whatsapp então não se preocupa se você não tem telegram mas eu te incentivo você a ter um telegram é facinho você vai lá na play store e baixa o telegram tá? e olha o telegram ele tem algumas vantagens em relação ao whatsapp sabia? sabia que se você utilizar o telegram você não enche seu celular de fotos e vídeos o whatsapp é excelente o whatsapp é excelente não estou aqui criticando o whatsapp o whatsapp é excelente todo mundo usa mas o telegram ele tem algumas coisas muito interessantes então incentivo você a baixar o telegram tá bom? Vanilda Arantes tá dizendo que as técnicas são maravilhosas é muito fácil é legal é justamente isso que a gente trabalha com pinturas que é bem fácil pessoal pessoal eu digo pra vocês ó chega uma hora olha pessoal temos aqui mais três pessoas que adquiriram o curso deixa eu ver aqui Fábio Salles Almeida Magalhães seja bem-vindo Fábio Salles olha eu vou ter trabalho eu vou ter que dar atenção a esse pessoal aí mas vou fazer isso com prazer e aos pouquinhos com calma Carmen Lúcia Mota seja bem-vinda tá o nosso curso e temos uma outra pessoa também que adquiriu o nosso curso que é Lúcia Helena Enesto Enesto tá então e outra coisa a gente a partir do ano que vem agora a gente vai sortear algumas coisas pros nossos alunos também eles merecem certo então não se preocupe com relação a isso olha só nossa amiga aqui a inscrição é para meu marido deu certo ah que legal eu sabia que ia dar certo tá então seja bem-vindo aí ao seu esposo tá seja bem-vindo viu eu acho que é o Fábio né eu acho que é esse né você me confirma aí tá exato olha o que a nossa amiga disse aqui ó vamos pintar vender e recuperar rapidinho o Didinho é pessoal facinho vocês conseguem recuperar facinho é 197 reais tá 197 reais não é caro pessoal entendeu ah 197 reais é caro mas olha gente vocês vão estar adquirindo um curso com mais de 100 aulas você vai ter um professor ali pra te ajudar entendeu pra te ajudar você vai poder baixar os riscos facilmente a gente vai fazer aulas ao vivo só com os alunos a gente já começou a fazer isso os alunos sabem que estão assistindo aqui que a gente teve uma aula ao vivo com eles eu anunciei lá no grupo do Telegram né e a gente teve né essa aula ao vivo e a gente vai ter uma outra aula ao vivo nos próximos dias então você que está adquirindo o curso agora com certeza você vai ter essa aula ao vivo com a gente tá a Diceuda já estava comentando aqui no grupo no Telegram já estou vendo aqui o pessoal já comentando né amanhã eu vou ter trabalho vou ter que conversar com esse pessoal mas é algo que a gente gosta de fazer temos mais uma outra pessoa que adquiriu o curso aqui deixa eu ver aqui quem foi que adquiriu deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver cadê o nome Elizabeth Bativiera parabéns Elizabeth seja bem-vindo ao curso Pintura em Tecidos Simples tá deixa eu ver aqui estão perguntando as aulas a gente assiste aonde então ó vou tentar explicar o nosso curso ele é online como eu falei ele é uma assinatura as aulas são gravadas são mais de 120 aulas então você vai assistir as aulas em um site entrando com uma senha tá quando você adquire o curso vai chegar uma mensagem no seu e-mail e essa mensagem vai parabenizar você por adquirir o curso e junto com essa mensagem vai chegar um link quando você clica nele ele vai dizer para você fazer uma senha aí toda vez que você for entrar no curso aí você entra com essa senha acabou você entra ali por meio do seu celular por meio do seu notebook enfim é assim que funciona entendeu Nilza Sampaio obrigado Nilza Nilza é minha aluna obrigado né deixa eu ver aqui nossa amiga Gisleide Pires Brito Cardoso entra em contato comigo pelo Instagram que eu falo contigo com todo prazer tá olha só uma outra pessoa que adquiriu o curso Odete Pereira uma das minhas alunas olha meus alunos estão aqui me apoiando então meus alunos olha eu quero sabe mandar um abraço especial para vocês tá sério mesmo estou falando aqui com com todo carinho aí muito obrigado aí pelo apoio tá os alunos estão aqui pessoal olha a prova viva não é combinado eu não pedi a eles eu poderia chegar lá no Telegram meus alunos por favor fiquem lá mas eu não fiz isso eles estão fazendo isso de livre e espontânea vontade tá bom olha eu vou colocar meu Gerlene Pires Brito o meu WhatsApp depois aqui no na descrição desse vídeo tá pra você entrar em contato comigo tá certo te atenderei com o maior prazer ok amanhã já vai estar então é isso pessoal é como eu falei pra vocês entendeu uma vez que vocês adquiriram o curso deixa eu ver se tem aqui mais pergunta uma vez que vocês adquiriram o curso vocês vão estar adquirindo algo que vai sabe que você vai levar pra sua vida você vai estar investindo em você pessoal olha colocou já o link aí tá o link de novo pra adquirir o curso entendeu deixa eu ver aqui se tem mais pergunta o curso pessoal é de pintura em tecido que é feita no pano de prato tá olha aí a Nilza Sampaio o professor tem uma metodologia muito boa é uma aluna um abraço pra você Nilza obrigado o curso é totalmente online são mais de 120 aulas é um é uma assinatura você adquire ele e utiliza por um ano tá bom nossa amiga Leda minha primeira aluna esse valor está ótimo né a Leda adquiriu meu curso quando o meu curso estava numa outra empresa aí depois o meu curso foi pra uma outra diferente e ela seguiu junto obrigado Leda tá minha esposa até gosta bastante de você sabia Leda ela acha você uma pessoa muito legal deixa eu ver aqui então é isso pessoal é algo que vocês vão estar levando pra vida de vocês e é como eu falei pra vocês pessoal com relação a forma de pagamento não se preocupa tá a forma de pagamento ela é uma forma de pagamento segura tá tanto faz se você compra no cartão de crédito como no boleto é segura como vocês viram tivemos aqui vários depoimentos de alunos que já adquiriram o curso tá e não tiveram nenhum problema e alguns problemas que os alunos tiveram às vezes por exemplo perder a senha a gente ajudou esses alunos a recuperar a senha e depois eles me retornaram dizendo e depois eles me retornaram dizendo olha obrigado por me ajudar a recuperar a senha teve uma delas que disse assim olha agora não perco mais a senha mas aí eu disse olha não se preocupa se você perder estamos aqui pra te ajudar a recuperar a senha o nosso papel é esse tá Elizabeth ah legal Elizabeth muito bom olha só nossa amiga Lene de Minas Gerais da linda cidade Poços de Calda que cidade linda ela mandou umas fotos da cidade dela amei tá tive até vontade de conhecer ela tá dizendo aqui eu surpreendico o curso o professor tira todas as dúvidas que a gente precisa obrigado Lene Cândida uma das minhas alunas olha só nossa amiga Vera Tenório vou deixar pra próxima oportunidade se Deus quiser é isso aí muito bem tá mas olha digo uma coisa pra vocês tem uma outra pergunta aqui quando quando e quantas vezes eu posso acessar o curso em cada módulo ah boa pergunta então olha só vou até colocar aqui de novo a pergunta dela tá ela tá perguntando quando deixa eu ajeitar aqui minha câmera pronto quando e quantas vezes eu posso acessar o curso uma vez que você adquiriu o curso você pode acessar o curso quantas vezes você quiser e você pode assistir quantas vezes você quiser e você não adquire só um módulo ou dois não você adquire todos os módulos do curso entendeu então porque tem curso que é assim pessoal você compra um curso e ele só te dá alguns módulos se você quiser outros módulos você tem que pagar não o meu não é assim não quando você adquire o curso você adquire todos os módulos de uma vez só entendeu como o curso é online você vai assistir ele no seu ritmo entendeu e as aulas são gravadas você vai assistir no seu ritmo assistir quantas horas você quiser quando você quiser onde você quiser desde que você Isadora Somero tenha um dispositivo um dispositivo eletrônico como um tablet como um smartphone Android celular Android mesmo entendeu você já assiste ali certo deixa eu ver aqui como saberei se sou uma das primeiras ah boa pergunta não se preocupa olha o que é que eu vou fazer eu vou entrar em contato eu vou entrar em contato com as pessoas que ganharam tá a pintura que já não é minha mais entendeu os riscos e as apostilas e o PDFzinho com vários riscos tá e como é que eu vou saber quem é a primeira simplesmente pela ordem de compra do curso as pessoas que compraram aqui eu vou saber tá no caso das pessoas que que compraram por boleto né só comprou por boleto e aí ela pagou o boleto depois ela comprou por boleto pagou o boleto depois pronto aí eu vou saber que ela já pagou entendeu e se ela foi a primeira mesmo por boleto e pagou depois eu vou ter ela como a primeira pessoa que comprou entendeu e depois eu vou anunciar pronto depois eu vou anunciar lá no grupo do Facebook tá só para os alunos os ganhadores tá estão perguntando aqui a Kika Lima qual o valor qual o valor ó o nosso curso é R$197 você pode dividir em 12 vezes tá e você pode comprar no cartão de crédito dividir em 12 vezes ou pode comprar no boleto tá então é isso são mais de 120 aulas distribuídas em 15 módulos né e a gente tá tendo uma aula a partir de agora a gente tá tendo uma aula ao vivo ao vivo por mês com os alunos já começamos tá olha só olha o que a nossa amiga Vilma obrigado Vilma uma aluna nossa ela tá dizendo olha gente com essa pandemia pra mim está sendo uma terapia maravilhosa olha R$20 por você nem ver passar vale a pena é verdade gente porque é uma coisa assim que sabe vai te ajudar além de ser uma terapia você vai tá aprendendo algo que você gosta algo que você gosta entendeu e além disso com aprendizado você pode até vender suas peças por exemplo a de Seuda mesmo uma das nossas primeiras alunas acho que ela foi a segunda aluna ela ela vendeu dezenas de peças né que ela pintou entendeu ela aperfeiçoou as técnicas dela e ela vendeu dezenas de peças então só numa venda ali ela já recuperou há muito tempo o valor que ela investiu ela adquiriu o curso pela primeira vez adquiriu a segunda vez novamente ela gostou tanto que adquiriu a segunda vez porque a gente sempre traz novidade né e com certeza ela vai fácil aí ganhar recuperar o valor investido deixa eu ver aqui mas eu quero apostila não sei se ganhei não se preocupe a gente vai anunciar lá no no grupo tá bom e outra coisa pessoal as pessoas que fazem o meu curso online de pintura e tecido ela tem privilégios entendeu tem alguns privilégios ela pode conversar comigo de uma forma mais mais próxima entendeu às vezes a gente até conversa um pouco fora do curso entendeu então tem isso também então você vai ter um professor ali à sua disposição uma vez que você adquirir o curso eu vou dizer opa agora eu vou ter que ajudar essa pessoa né então quero dizer que aqueles que adquiriram o curso estão de parabéns tá estão de parabéns são todos muito bem-vindos por adquirir o curso vocês estão adquirindo algo que vai agregar valor pra vocês entendeu agregar valor pra vocês o curso é R$197 dividido em 12 vezes como eu mencionei pessoal às vezes a gente vai ali na lanchonete gasta um dinheirinho com a pizza outra tá e aí o dinheiro vai embora já era entendeu já era o dinheiro servia só pra você fazer aquilo ali comprar pizza ou um hambúrguer alguma coisa ou um lanche ou um almoço depois que você almoçou o dinheiro já era mas com o curso é diferente você compra o curso eu gasto o dinheiro e o que você ganha de aprendizado com o curso você leva pra sua vida entendeu pra sua vida ou seja o valor que você ganha do curso no sentido de aprendizado de aperfeiçoamento é um valor muito mais alto do que você pagou entendeu é isso que eu quero dizer deixa eu ver aqui Marley Aparecida olá Marley tudo bom deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta Isadora tá agradecendo pela atenção nossa amiga Vilma então pessoal qualquer dúvida vocês podem também entrar em contato comigo tá vou deixar depois tem o meu Instagram tá meu Instagram esse daqui vocês vão lá no meu Instagram vocês digitam lá vocês digitam lá tá no buscador do Instagram tá se não tiver Instagram baixe o Instagram tá aí você vai lá no buscador do Instagram e digita arroba marcos underline arts se tem dificuldade pede ajuda alguém tá aí você me segue aí depois você clica em enviar mensagem entra em contato comigo tá bom caso você queira falar de alguma coisa que não seja o curso então tá aí essa possibilidade de entrar em contato comigo deixa eu ver aqui comprei entrei no e-mail mas não consegui acessar a Carmen Marcial olha não se preocupa se você comprou no cartão decreto ou no boleto se for no boleto você só vai poder acessar o curso depois quando o pagamento for confirmado tá no boleto é assim isso é normal gente por favor qualquer coisa que você paga no boleto você tem que esperar a compensação por exemplo esses dias eu comprei comprei algumas coisas em uma loja chamada Shopping não sei se vocês já ouviram falar comprei duas camisas pra mim na Shopping duas camisas que eu gostei bastante tá uma delas eu comprei no boleto e o boleto ainda não foi confirmado mas eu sei que vai ser confirmado porque o boleto confirma depois de três dias eu tenho certeza que vai ser confirmado e vai chegar a encomenda entendeu então se você comprou no boleto e você não conseguiu acessar é por causa da compensação compensação é o período onde os bancos eles verificam os dados pra depois confirmar e eles confirmam sempre uma vez que tá tudo certinho eles sempre confirmam agora quando a compra é feita no cartão decreto geralmente demora o que? demora uns 15 minutos se chegar a isso e a compra é confirmada ali na hora entendeu? então pode ter sido isso que aconteceu contigo deixa eu ver aqui temos uma amiga que falou algo interessante aqui olha o que ela falou aqui pessoal olha a gente colocou o link de novo aqui pra quem quiser adquirir o curso não perca essa oportunidade pessoal o curso ele não sei por quanto tempo vai ficar esse valor de 197 reais porque é um valor bem em conta pense direitinho é bem em conta tá? não é caro e esse curso ele vai ficar disponível apenas por um tempo depois ele fecha as inscrições tá bom? não vai ficar muito tempo aberto não tá pessoal? deixa eu ver aqui minha equipe tá me ajudando alguém fez alguma pergunta sobre o código de segurança Marli o código de segurança está atrás do seu cartão de crédito normalmente são três números e isso então qualquer dúvida que você tiver pessoal tem o meu Instagram também tá? o Instagram arroba marcos underline artes pra gente tirar dúvidas pra gente ajudar você tá bom? deixa eu ver aqui nossa amiga tá perguntando hoje não vai ter pintura? pinta a gebra a gente já pintou a gebra terminamos de pintar olha aqui a gente pintou a gebra quase ainda agora entendeu? pintura a gente pintou todinha tá certo? eu separei esse momento aqui pessoal como eu falei pra vocês eu falei desde a primeira live tá? fui muito honesto com vocês tá? muito honesto mesmo desde a nossa primeira live eu falei pessoal eu vou pintar essa pintura mas na última live eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso online não sei se vocês lembram mas eu falei disso falei na primeira aula falei na segunda falei na terceira e agora tô simplesmente concretizando aquilo que eu falei pra vocês tá bom? deixa eu ver aqui olha Leda Carvalho temos duas Leda no nosso curso essa é uma de São Paulo e essa é Mineira recomendo o curso estou fazendo muito bom obrigado Leda obrigado um grande abraço pra você tá? deixa eu ver aqui no caso das apostilas eu vou enviar pelo correio essas apostilas elas vão físicas tá pessoal? vou enviar pelo correio vai na sua casa certo? respondida a pergunta mas o que é que vai acontecer? vai acontecer que eu vou esperar os boletos compensarem etc que não demora três dias de compensação boleto rapidinho uma semana a gente já já entra em contato com o pessoal depois de mais ou menos uns três dias de compensação do boleto etc quem comprou um cartão é mais fácil ainda já entra em contato mais rápido amanhã já vou já dar uma olhada quem comprou primeiro segundo, terceiro quarto, quinto etc mas independente se você não foi o primeiro não esteve entre os cinco gente vocês vão estar adquirindo mais de 100 aulas de pintura de tecido dezenas de horas dezenas de horas entendeu? distribuído em em 15 módulos entendeu? lá você vai ter pintura até dizer chega entendeu? uma das nossas alunas disse assim olha quando eu tô pintando uma pintura o professor já vem com outra aula pessoal pra vocês terem ideia aqui no meu computador aqui no meu computador tem várias aulas que eu ainda não postei no curso por falta de tempo tá? mas a gente vai postar por exemplo essa aula aqui ainda não postei no curso tá? é uma aula que vai pro curso a aula tá gravada aqui no meu computador a gente vai colocar essa aula lá no curso sim os alunos que estão aqui sabem disso né? a gente sempre todo mês a gente coloca a aula uma, duas mesmo que seja uma a gente coloca às vezes duas, três enfim né? deixa eu ver aqui professor onde compro os panos de copa de boa qualidade para pintar? olha Mercado Livre é um bom site pra comprar já compro bastante no Mercado Livre tá? e eu as encomendas sempre chegaram tá? então dá pra comprar lá tranquilamente tá bom? lá tem pano bom Santa Margarida é uma marca excelente de pano de copa pra pintar tá? tem outra marca aqui ganhei de presente o pano de copa aqui da marca deixa eu ver aqui a marca nem olhei direito a marca a marca é Damazo uma marca excelente gostei bastante as tramas são bem fininhas tá? então é isso pessoal como eu falei pra vocês quando você adquirir um curso você vai estar comprando algo você vai estar comprando algo que vai levar pra sua vida pense nisso você pessoal não vai estar comprando um curso não esqueça isso esqueça que você tá comprando o curso você vai estar comprando o seu sonho de aprender a pintar em tecido é isso que você vai estar comprando você vai estar comprando pintar melhor você vai estar comprando técnicas de sombrear melhor de iluminar melhor entendeu? você vai estar comprando um aprendizado um aprendizado pra você entendeu? a realização de um sonho é isso que você vai estar comprando pessoal deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês o meu curso eu falei aqui no comecinho tá? mas eu vou falar novamente o meu curso é voltado pras pessoas que querem aprender a pintar simples entendeu? o meu curso é voltado pras pessoas que querem aprender a pintar simples o meu curso é voltado pras pessoas que estão iniciando ou pras pessoas que estão aprendendo do zero tá bom? olha só nossa amiga tá indicando uma outra marca sempre pintei estilotex comprei Santa Margarida e olha tá vendo? tem outra marca tem essa marca também esqueci dessa marca uma ótima marca tá? nossa amiga minha equipe aqui colocou o link novamente do curso tá? então meu curso pessoal deixa bem claro aqui deixa bem claro na minha página de venda do curso a primeira coisa que vocês vão ver lá é o curso é pras pessoas que estão iniciando ou pras pessoas que estão aprendendo do zero alguma coisa assim entendeu? então o curso ele é um curso assim que é pras pessoas que gostam de pintar simples tá? mas não é porque é uma pintura simples que é uma pintura feia entendeu? você pode pintar simples e ser uma pintura bonita deixa eu coisar aqui esse tripé ele tá muito em cima pronto acho que agora ficou melhor entendeu? então não é porque é uma pintura simples que é uma pintura feia entendeu? você pode pintar simples e pode pintar bonita ao mesmo tempo entendeu? então veja bem eu também não tô criticando aquelas pessoas que pintam ultra realistas também é maravilhoso esse tipo de pintura entendeu? é incrível né? a arte como um todo é algo que nos deixa assim extasiado que nos deixa assim maravilhados né? vamos dizer assim mas o meu curso ele é um curso que ensina as pessoas a pintar simples a metodologia dele é simples e para você que quer aprender a pintar do zero a gente tem um módulo que ensina as pessoas a pintar do zero um módulo onde as pinturas é bem simples tá? bem simples mesmo então não perca a oportunidade tá? não perca a oportunidade as vagas elas estão abertas apenas por pouco tempo olha esse Santa Margarida você encontra no Mercado Livre facilmente entendeu? tem lá os montes estulolex também é ótimo esse tecido tá? então as aulas pessoal são aulas bem simples bem simples mesmo tá? temos um módulo que foi feito só para as pessoas que não sabem nada de pintura de tecido os outros módulos são módulos de aulas simples também só que com um pouco mais de técnica agregada e a gente está sempre trabalhando visando a melhoria do nosso curso a gente nunca para de trabalhar tem horas que às vezes eu passo um dia sem aparecer lá no grupo né? aí às vezes os alunos cadê o professor? aí teve um aluno que disse olha quando o professor soma assim é porque ele está aprontando alguma coisa de boa realmente é porque realmente estou trabalhando em uma nova pintura em uma nova aula mas aí quando você entra em contato com mas daí quando você entra em contato comigo pessoalmente e eu entro em contato com você normalmente tá? então é isso aí pessoal para terminar já vamos terminar eu acho que a gente já ficou bastante tempo aqui né? e eu quero muito agradecer a vocês temos 55 pessoas assistindo olha muito muito obrigado tá pessoal? muito obrigado mesmo de coração por vocês terem ficado até aqui um grande abraço brigadaço para vocês obrigado mesmo tá bom? então agradeço muito ao fato de vocês terem acompanhado essa segunda edição da pintura em tecido até aqui tá? e mesmo que você não tenha adquirido o curso também eu quero muito te agradecer e enviar para você um forte abraço tá? obrigado mesmo por acompanhar a nossa semana da pintura e você que adquiriu o curso olha seja bem-vindo a gente tem muita conversar tá? e um forte abraço para você também então para resumir o nosso curso é uma assinatura anual que você usa por um ano ele é totalmente online tudo que você precisa é um notebook um computador um celular e você entra com a sua senha quando você adquire o curso chega uma mensagem no seu e-mail dizendo que você adquiriu o curso e chega um link lá para você clicar para você fazer sua senha quando você compra ele no boleto você tem que esperar os dias de compensação do boleto que é até três dias para poder chegar essa mensagem dizendo que você comprou o curso vou repetir quando você compra o curso no boleto pode demorar até três dias para chegar uma mensagem dizendo que você comprou o curso parabenizando você e lá vai ter o link para você acessar o curso quando a compra é feita no cartão de crédito em 15 minutos já chega esta mensagem o curso é uma assinatura anual que você usa por um ano tem mais de 120 aulas distribuídas em 15 módulos tá e temos também quatro módulos gratuito todo mês a gente tem aulas novas e além de todo mês a gente tem aulas novas e as aulas são gravadas tá as aulas são gravadas a gente coloca aulas todo mês e além disso a gente está tendo agora uma aula ao vivo com os alunos para tirar dúvida ali das aulas que eles assistiram para a gente falar sobre uma técnica nova ou coisa assim tá bom então pessoal foi um grande prazer tá bom estar aqui com vocês um grande prazer aproveita a oportunidade você que não adquiriu hoje aproveita a oportunidade para adquirir o curso vai ficar aberto por mais alguns dias tá para que aí você possa investir no seu sonho tá pessoal no seu sonho tá bom vale a pena você fazer isso porque as oportunidades vêm e vão e amanhã pode ser que a oportunidade não tenha mais porque por exemplo eu quero muito que meu curso continue e tal mas ninguém sabe o dia de amanhã pode ser que meu curso amanhã não exista mais então aproveita a oportunidade hoje tá pessoal é isso que eu incentivo vocês estão perguntando aqui olha o nosso endereço o banco fornece para você professor olha o endereço físico não tá o endereço físico não o banco ele só vai quer dizer a empresa como meu curso é hospedado ele só vai dizer que quando você compra meu curso que você comprou meu curso que seu nome é tal alguns dados básicos dados pessoais mesmo assim só você pode ter entendeu aí a gente não tem acesso não só o que é necessário tá certo muito bem pessoal então ficamos por aqui deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui deixa eu ver se tem mais alguma dúvida para a gente terminar olha só mas no fim vou saber pintar se você se dedicar se você se forçar com certeza com certeza pessoal é como eu falei nessa live tá o curso é o seguinte o curso é apenas uma parte do caminho para você aprender a pintar tá a gente oferece o curso todas as técnicas tá o restante tem que ser com o aluno também a gente vai estar ali apoiando o aluno mas o aluno precisa fazer a parte dele em se dedicar em assistir as aulas por exemplo eu tive muita dificuldade em aprender a pintar rosas né e outras coisas mas eu consegui superar esses obstáculos com muita persistência com muita dedicação então se você se dedicar Marli Aparecida de Paula Ribeiro com certeza amigona você vai aprender a pintar você vai melhorar a sua arte de pintar tá bom sem dúvida nenhuma é só se dedicar tá certo e um grande abraço para você muito obrigado Marli Aparecida por estar aqui com a gente tá bom muito bem outra coisa estão perguntando aqui será que chego a 10% de você olha chega sim e outra coisa pessoal o curso é o seguinte você vai aprender a pintar as minhas técnicas com o tempo você vai desenvolver a sua técnica entendeu então a princípio você vai aprender minhas técnicas e depois de tanto você só sai pintar você vai desenvolver a sua técnica isso é que é legal entendeu para que a sua pintura com o tempo tenha a sua personalidade entendeu então é isso olha só Marli Aparecida Pereira acabou de comprar ah então seja bem vinda amiga seja bem vinda ao nosso curso realmente olha só aqui realmente ela comprou então seja bem vinda viu vamos andar de cá e vamos aprender a pintar a gente tem muito a conversar certo deixa eu ver se temos mais o pessoal já está entrando no zap hoje eu não vou poder quer dizer no grupo no telegram hoje eu não vou poder atender o pessoal cada hora já são quase 11 horas obrigado pessoal vocês realmente gostam do meu canal para estar aqui até essa hora tá mas amanhã pessoal que está entrando no curso a gente vai dando atenção a cada um de vocês por favor não deixe de entrar em contato comigo você que adquiriu o curso por favor não deixe de entrar em contato entrar em contato comigo porque só vou poder te ajudar se você entrar em contato comigo entendeu deixa eu ver aqui acabei de comprar mas no fim vou saber pintar já respondi então vou deixar aqui mais uma vez o link pessoal o curso ele vai estar aberto por alguns dias deixei o link novamente do curso para quem quiser adquirir o curso tá bom o curso ele vai estar aberto por apenas alguns dias então aproveita a oportunidade depois eu não sei como é que vai quando é que vai abrir novamente as inscrições tá certo pessoal eu quero dar um grande abraço a todos vocês muito obrigado aí pela atenção que vocês deram pelo tempo que vocês dedicaram a essa live obrigado mesmo de coração e até a próxima pessoal e vocês alunos temos muito a conversar vocês que adquiriram o curso e tchau pessoal até a próxima